E aí, gurizada, beleza? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma live aqui no canal. E vamos fazer mais uma build extremamente forte, quase no início do jogo. Essa daqui, assim como a de ontem, ela é um pouco mais trabalhosa pra pegar. Trabalhosa? Existe essa palavra, né? Dá um pouco mais de trabalho. Mas não vai demorar tanto como a de ontem. Isso porque os talismãs que a gente vai usar pra ela estão mais acessíveis. A gente não precisa fazer nenhuma quest, igual a gente precisou fazer com seluvis ontem. E eu esqueci de avisar, a gente vai usar a lâmina blasfema do Rykard. Vamos com o confessor. Ele tem uma força e destreza ok e fé que a gente vai precisar bastante. Ele começa com uma fé bem alta. Opa, Zyko, Ganuel, Valfrido, Black, Guga. Muito obrigado, muito obrigado. Muito boa noite, gurizada. Como é que vocês estão? Não matou o Ricardão por quê? Ah, Zyko, é que como ele tem o esquema da lança, né? Não vai ter nenhuma arma... Peraí, aparência detalhada. Vamos com... Com quem? O cara que parece o Guts. Como o Rykard, ele tem a lança pra derrotar ele, meio que não faz sentido usar alguma outra arma contra, porque vai ser menos OP. Então eu sempre acabo deixando ele de fora dessas, porque a melhor opção pra ele, independente da build, vai ser a lança que a gente usa contra. Mas, vamos lá. Papaco, Olaveira, Rigby, Jonas, Virtuoso, Orotino, Adam, Iago, Mikael, Mr. Cristiano, Poeta em Potencial, Ian, Henrique, Caio. E é isso. Muito boa noite, gurizada. Sejam todos muito bem-vindos. Minha espada favorita. Bem real, a asa do astel me decepcionou. Eu imagino o que as outras armas fizeram então, pô. Vai zerar até as 10? Infelizmente não. Não vai dar. Hoje vai sair com a melhor espada do jogo. E aí, Ariel, tudo bem, mano? O que eu acho uma build com a espada matadora de deuses? Mano, a gente até pode trazer mais pra frente. Eu só não colocaria ela na... Deixa eu só ligar aqui os tutoriais, tutoriais interface. Eu só não colocaria ela na mesma categoria, porque você precisa montar uma build muito parruda pra usar ela com efetividade, pra você não precisar depender da sorte da movimentação do inimigo. Porque a habilidade dela tira um dano monstro, mas ela é muito lenta. Então a gente precisa fazer um cara que tem um equilíbrio muito grande pra tancar os golpes dos inimigos e enquanto a gente tá apanhando a gente conseguir terminar a animação da espada. E aí, Celso, tudo bem? Bruno? Paulo, já jogou o Remnant? Nunca, mano. Jonas, eu não saberia te dizer, mano. Eu não saberia te dizer. E aí, Ediland, tudo bem? Bora chegar nos 1500 likes. Bora, pô. Moonlight tá cavalo, mas NG mais 7 parece que tu tá atirando. Um cascalho em elefante. Que isso, pô. Mas com os buffs certos, deleta rápido também, mano. E aí, Rick, tudo bem? Essa vai ser a live mais easy do canal. Será, mano? Eu acho que a Lâmina Blasfema vai tirar menos dano do que algumas armas que a gente já trouxe. Acho, posso estar completamente enganado. Mas ela tem o benefício de recuperar a vida, né? Enquanto a gente ataca. E aí, Quack, beleza, mano? Muito boa noite. Como é que cês tão gurizada? Até as 22h é o setup. Isso se der tudo muito certo, hein? Eu acho que vai ser pelo menos uma horinha e pouco aí até o setup. Porque a gente vai precisar pegar uma armadura um pouco mais tank. Um pouco mais tank e ficar embaixo do Rykard na luta contra ele. Talvez eu coloque tudo em vida. Talvez eu coloque tudo em vida antes da gente enfrentar ele. A Lâmina Blasfema é uma espadinha muito style, com as vísceras se mexendo. Eu acho ela muito boa, mas o design eu não sou muito chegado. Eu admito que não me agrada muito. Vai matar o dragão? Então, vou sim, Kronos. Vou sim, mano. Confesso que se tem um boss que eu sofro em toda a Rykard, pô, eu vou te ensinar um jeito bacana de enfrentar ele. Pé de galinha. A gente vai usar os dois. Finalmente, meu projeto vai sair do papel. Semana que vem vem PC novo? Aí sim, mano. Peraí, vamos botar tudo pra cá por enquanto. Obrigadão, moça. Vamos pegar o Pocotó. E aí, Mac, tudo bem? Qual top 5 arma quebra... Jonas, eu também não saberia te dizer, mano, de cabeça. Asa do Astel, com certeza, é uma delas. Mas o resto eu não... Eu não saberia dizer. E aí, Janderson, tudo bem? Eu vou ver se a gente upa a lança do Rykard até o mais 4 antes de enfrentar ele. E também se a gente... Se a gente upa a outra lança que a gente vai encontrar pelo caminho. Será que eu preciso disso aqui? É, vamos. Vai ajudar. Vamos falar com ele. Pegar 10 cogumelos. Ótimo. E 3 liros de trina. Uns 3 potinhos de sono contra aquele... Nobre da pele divina do castelo do Rykard já... Já quebrou um galho muito bom. Eu espero não morrer agora, hein? Eita, nós. Simbora. E aí, Igor? Tudo bem, mano? Paulo, muito boa noite. João, dá pra cancelar a animação da caveira dele. E não chega nem a ser um glitch. É mais um... Se a gente atacar na hora certa... Como é que eu posso te explicar? A partir do momento que a gente tira... Não sei se é metade da vida dele ou um terço da segunda vida dele, né? Ele começa a spamar as caveiras. E ele não vai parar de tentar spamar as caveiras até ele conseguir. E isso é muito bom. Porque a gente consegue deixar ele travado. Estunando ele infinitamente. E ele não vai te atacar mais. Ele vai sempre tentar invocar as caveiras. E aí, Caldas? Tudo bem? Bacégio? Muito boa noite, mano. Comprar aqui com esse moço rapidão. Ah, não vamos comprar nada. Não tenho grana ainda. Mas ele tem três lírios de trina que a gente vai... Que a gente vai usar. Mas Arthur, muito boa noite. Norman. Juntos, unidos e together. Pô, esse seria um título muito melhor. Depois talvez eu troque. Vai rushar no Rikard? Vou sim, mano. Campanário de health é muito boa. É muito foda por causa da chama. Ela com certeza é uma das mais estilosas. E dá um gelinho, né? Também. Eu não sei a velocidade que aquela habilidade congela. Quando tá imbuída com a chama, mas... Mas é uma espada bem legal. E aí, Rogério? Tudo bem? Gulu, qual o melhor tipo de arma na sua opinião? E por que que é a lâmina curva? Mano, eu gosto das espadonas pesadas. Ou quase pesadas. Tipo a... Tipo a espada do Ordov, Sclamour e por aí vai. E aí, Alan? Tudo bem? Marcos? Rob? Sem ideia? Melhor arma hoje? Possível. É possível. Que buff é esse que a gente tá do pé de galinha, hein? Falando em pé de galinha, eu esqueci completamente dele. A gente vai precisar pegar os dois. Um pra Dragoa. Um pra Dragoa. E um pro Rikard. Vai ficar na mão até pegar a... Como assim, mano? E aí, Tony? Muito boa noite, mano. Já fez build com a Matadora de Deuses? Não, Thalisson. Ainda não, mano. E aí, Augusto? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, mano. Lembrando, gurizada, que se estiverem curtindo e quiserem deixar aquele likezão, eu agradeço muito. Vou pegar o Elixir. Procedimento padrão. Depois, rushar lá no Fort Faroth. E torcer pra não ser combado antes da escada. Hum... Já deixa eu equipar isso aqui também, ó. Pera aí. Pra gente sair rápido e não ter perigo de morrer pro rato. Já fez uma tatuagem do cão de caça? Onde pega essa arma? Mano, a gente precisa derrotar o Rikard, que é um dos chefes do jogo. Aquelas caveirinhas do Rikard são impossíveis. Eu vou mostrar um negócio pra vocês bem legal hoje. Acho que vocês vão curtir. Pra evitar completamente as caveiras. E aí, channel, beleza, mano? Muito boa noite. Essa build vai ser pra usar a arma só na cinza? Acho que não, mano. Alguns chefes a gente vai ter que ir na porrada mesmo. Tipo gigante de fogo e mog. Porque essa build... Ela não é, pelo amor de Deus. Ela tá nessa classe. Então, não é que ela é meia boca. Mas tem alguns chefes no jogo que essa build aqui é horrorosa contra. Que é o gigante de fogo. E eu acho que talvez o mog seja ainda pior que o gigante de fogo. Então, a gente vai ter que ir na porrada com alguns mesmo, sem depender da habilidade. Porque indo na porrada, pelo menos a gente tem o dano físico. Com a habilidade de fogo, é totalmente fogo. Então, João, você tem que chegar lá com uma armadura bem pesada, mano. Você tem que chegar com uma armadura pesada, senão a lava vai ficar te travando toda hora. E aí, Lucas, tudo bem? Qual o melhor jeito de matar o gigante? Mano, eu acho que vai ser na porrada mesmo. Eu acho que vai ser na porrada o pior jeito por causa da resistência a fogo que eles têm. E aí, Júnior, tudo bem? Você começou a saga das espadas mais fortes. Mano, a gente vai fazer por armas mais fortes no geral. E não separar por categorias, né? Então, tiveram as luvas, que são bem fortes. A asa do Astel ontem. Hoje, a espada do Rykard. A Moonlight deve vir já já também. E aí, argentino, tudo bem? E aí, moço? E aí, Mima, beleza? Muito boa noite, mano. Queria saber quais são seus três bordões favoritos no Elden. Como assim, mano? Três bordões favoritos? Não tem, não, Tony. Não tem, mano. Logo, logo, a arma mais forte, o buquê do Vahy. Que coisa horrorosa. Que espada... Que espada não, sei lá o que é aquilo. É um buquê, né? Que coisa terrível. É, se eu não me engano, ela se... Ela tá na categoria de martelo, né? E aí, cerqueira, tudo bem? Seria legal fazer build com armas que ninguém usa. Cerqueira? Essas daí, geralmente, estão nas builds durante os desafios. Durante os desafios, a gente sempre usa muita porcaria, porque não dá pra usar coisa boa. E aí, Lemon? Tudo bem, mano? Renato? Nesse final de semana, zerei lança com escudo e não achei tão difícil. Não, Jonas. Mas aí é uma build inteira, né? Agora, a lança, ela serve pra você ficar cutucando... Cutucando atrás de um escudo. E apenas isso. Qualquer outro moveset dela tem algumas cinzas de guerras que são boas. Pra as lanças. Mas o moveset em si das lanças é horroroso, pô. Parece que você tá com um cabo de vassoura e na ponta tá amarrado um saco de cimento. É horrível. No level 1, o desafio no arco, qual o mais divertido? Mano, no level 1, ele é um pouco treta pra começar. Eu, de repente, começaria no arco, mas se você já quiser muita emoção... A lança do lanceax... Lança do lanceax... Mas aí é habilidade, né, Empex? Muito boa noite, mano. Aí é a habilidade dela que é boa, né? É, não, Mima. A gente vai fazer isso daí uma semaninha antes e eu vou matar o menor número de chefes possíveis. Pra caso eles mudem alguma coisa, a gente não ter que refazer. Já fez build de chicote? Já sim, mano. Sim, bora. Eles nerfaram. Mas ainda continua bem forte, João. Ainda continua bem... Bem forte. Vamos pegar o... O pé de galinha. Os dois, né? Cara, eu passei aqui do lado e não peguei o mapa. Só pode ser piada. E aí, Beto, Gabriel? Mexeu no brilho? O forte tá claríssimo, não, mano? Tá padrão. Qual o seu tipo de build favorito quando você começa qualquer jogo souso quando lança? Provavelmente guerreiro, mano. Provavelmente eu pego a classe inicial do guerreiro, que eu acho mais... Eu não sei. A classe do guerreiro parece mais fácil de... De trabalhar no início do jogo. Porque tem... Por exemplo, se a gente pegar de mago... Até você achar... Obviamente, jogando... Jogando na raça, né? Sem olhar vídeos na internet. Se você jogar como mago, até você achar um feitiço realmente bom. Demora um pouco. É... Jogando como... Como confessor aqui no caso, né? Usando alguns encantamentos. Também é um pouco mais demorado. Enquanto as espadas, é só você upar. E a maioria delas vai ser pelo menos decente. Então eu costumo usar... Build de guerreiro. Vai ter armas novas na DLC? Vai sim, mano. Vai sim. Vão ter... São oito? Quantas classes novas de armas? Eles confirmaram? Mas vai ter uma quantidade bem... Bem parruda. De armas novas. Eu fiz build de rapiera. Não, Norman. De rapiera nunca, mano. Não sou muito chegado. Eu sei que é boa. Mas o moveset eu não sou muito chegado também. São oito classes, né? Então com certeza vai ter bastante arma nova. E aí, HK? Tudo bem? Faz usando só divino ou upando só sorte? Como assim sorte, mano? Arcano? E aí, Grafter, hermano? Algum dia trazer a build do Let Me Solo Her? Cara, a gente pode trazer, mas essa teria que ser no NG+. Por demorar demais para a gente ter acesso a rios de sangue. Arma da Loreta? Provavelmente não, Gabriel. Provavelmente não. Será que a gente já pega esse mapa aqui? Não precisa. E aí, Jamil, tudo bem? Faz uma build com aquelas vuvuzelas? Já tem, mano. Tem só com as bolhas no canal já. Agora, só no chute? Nunca. Jamais. Agora, se for no chute da DLC, aí sim. Agora, só na bicuda da cinza de guerra? Provavelmente não. Vamos... Vamos... Espera aí. Vamos subir um nível. É só um que precisa, né? Isso. Já jogou o Dragon's Dog? Mas não, mano. Eu vou... Eu vou começar pelo 2. Tá, aqui a gente vai tacar tudo em vida. E depois tudo em fortitude, talvez. Vamos ver. Espera aí. Vou colocar esse frasco aqui. Para de chamar teus filhos, moça. Boa. Vamos lá. Build do Neo. Então, essas builds... É porque a build do Neo, a prótese dele é no pé e a gente usa em formato de luva, né? Então, essas builds mais... Eu não sei. A build do Neo não é específica. Você demora muito para pegar. E ainda por cima, ela é meio ruim, hein, de game, né? É, eu acredito que não. Eu já vi o dano da cão de caça no Gigante de... Eu vi. Eu vi hoje. Eu não correlacionei, não? Como assim, mano? Usar armadura hoje, Gulu. Não vai atrás do talismã. Dá fácil. Putz, mano. É que o problema não é nem pelo talismã de ficar leve. E isso, com certeza, é uma coisa que me agrada. Mas é mais por ficar com a carga leve. Eu acho que é uma desvantagem muito grande no Elden. Tudo bem. Se você tomar pancada, aí é melhor estar de armadura. Mas... Com a maioria dos chefes, como eu gosto de esquivar bastante, eu acho uma desvantagem muito grande ficar com a carga média. E pra gente ficar com a carga leve, com uma espada igual a Lâmina Blasfema, e uma armadura decente, ia demorar muito. Quem, Matheus? Nico? Sejam muito bem-vindos. Você usa o Glitch da Dragoa? Não, Norma. A gente não usa, não, mano. Eu prefiro você sem armadura, mas imponente. É verdade. Sem armadura, é muito mais imponente. E aí, Pedro? Tudo certo, mano? Acabei de platinar o Elden nesse exato momento. Nunca vi um inimigo que dança e tem esse talismã perdido no jogo. Cada dia que eu passo, quantos dias pra DLC? Vai, rápido, dragão. Pelo amor de Deus, cara. Lembrando, gurizada, que se estiverem curtindo e quiserem deixar aquele like, acabei de ver que eu deixei a minha webcam meio alta, né? Opa, peraí. Depois eu vou ver se eu abaixo um pouco ela. Dá pra fazer a build do Let Me Solo Her. Aonde? Pera, onde é que tá a silêncio? Aí, Gabriel, tudo bem? Mano, é que o capacete pra fazer a build dele também pega mais pro fim do jogo. A gente precisa quase que fazer a quest inteira do Xandão. Então, se a gente for fazer, eu acho que eu traria no NG mais. Vai resetar a dragoa? Não, mano. Sem resets. Podia dar mais runas, hein? O lado bom da lança do Rykard é que a gente não precisa upar nada. Não precisa upar nada. Pra usar ela. Subir mais dois. Trinta e dois, tá bom. É, acredito que de vida a gente tá decente já contra ele. Agora, vamos pegar isso daqui que tá me incomodando. A gente já pegou as duas metades do medalhão. Então, vamos subir, né? Já? Não, na verdade. A gente vai pegar a receita pros potes antes. Faz uma build com a Matadora de Deuses. Mano, ela deve vir, mas deve demorar um pouquinho mais. Ela é muito boa, mas como você precisa ter uma armadura gigantesca pra usá-la bem. Eu não acho que ela tá na mesma categoria dessas armas aqui. O dano é muito bom. Só que você toma muita pancada também usando ela. E daí, se você usar só a primeira metade, né, da habilidade dela, aí o dano já não é mais tão bom. Vai pôr o pote de... O pote de... O pele divina pra dormir, mas sem sombra de dúvida. Dá pra matar o Rykard antes do Margit do Godric? Dá, mano. Vamos fazer isso nessa live. Talismã do Toro Cabra já não ajuda. Gustavo, ajuda, mas pra você ficar bem com aquela... Com a Matadora de Deuses. Tancando a maior parte dos golpes, não todos. Você precisa estar perto de um 100 de equilíbrio. E só esse talismã não vai deixar. Você vai ter que usar uma armadura consideravelmente boa. E mais o talismã do Toro Cabra. Pra essa build ficar bem legal. Gosta da espada do Radan? Gosto sim. Fazendo build só no soco. Acho que vale a pena o par força. É, aqui o atributo que mais vale a pena, né? Eu não sei se você tá usando as luvas de couro, mas mesmo assim eu acho que todas as armas no... Só no soco. Pera aí, não é pra cá. Elas upam mais com força. Vai na Renala depois o Rykard. Vou sim, mano. A gente vai fazer todos os chefes padrões que a gente enfrenta, né? O Radan, Renala, Margit, Godric. E mais o... Pera aí, Radan, Renala, Margit, exatamente. E mais o Rykard de hoje, que normalmente a gente deixa de fora, mas... Dessa vez a gente precisa da espada dele. Muito bem lembrado, Guga. Eu tinha me esquecido. Eu tinha me esquecido e o senhor me lembrou. Simplesmente um gênio. Tira isso daqui. Vamos pegar o local de graça que tem aqui. Embaixo. E o nosso destino já tá aqui na nossa frente. O pote não tem um dia de paz. É... O Miyazaki, ele sabia muito bem o que tava fazendo, pô. Ele sabia o que ele tava causando quando ele tacou esse talismano, Alexandre. E aí, Hamilton, tudo bem? Muito boa noite, mano. Ou a Milton. Perdoa-se... Me perdoa-se de ser errado. E aí, Rizuko. Zero mortes, pô. Até o momento, né? Com 27 minutos de live. Por enquanto, tamo assim. Compensa... Compensa, João. Compensa, sim. É, muito boa. Acho que deveria ter coisa de água no Elden Ring. Seria muito bom pra algumas builds. Mas tem gelo, né, mano? Que é muito parecido. É porque... É porque fogo... Fogo queima. Gelo congela. Gelo congela. E meio que com água a gente deixaria os chefes só... Molhados. Eu não sei se valeria a pena. É que o Tanjiro, ele tem a água lá, mas o negócio é que tem uma espada... É, se a gente conseguir jogar eles dentro de uma piscina... O Tanjiro, ele tem uma espada batendo, né? A água... A água tá mais na volta, mas a espada que é o bicho. Desculpa, mano. Me perdoa. Me perdoa, mas a vida não... Hum, por enquanto a gente nem vai usar. Por enquanto nem vamos usar, que sacanagem. Vou afogar a Elden Beast, exatamente. Vou jogar um baldão. A água podia dar... Efeito... Videocasset... Podia ter pote de água pra aumentar o dano elétrico. Eu entendo a ideia... Mas... Não, um pote de água. Hum... Tá. Na DLC tem vários potes que foram de arrasta. Eu vi. Pô, e tem um potão pra gente jogar na DLC, né? Tem um... Hum... Tá ruim aqui. Tem um potão que parece... Que vai ser bem bom. Beleza. Build águas de Lindóia. Agora... É isso, né? Vamos direto atrás da lança. Na verdade, não é isso ainda, não. A gente tem que passar aqui. Hum... Build por Oroca. Falando em pote, o único que vejo utilidade é o de sono nesse jogo. Serqueira, o pote vulcânico é cavalo de forte. Eu botei aqui do lado? O pote vulcânico, ele é ridículo de quebrado. Você consegue, sei lá, derreter o Haddagon em coisa de 20 segundos com ele. Talvez 20 eu tenha exagerado, mas... Ou não. Ele é muito forte mesmo. E aí, Danilo, tudo bem? Mikuska? O de água benta é top. É, já tem de água, né? É verdade. Acha que usar a chama frenética pode mudar algo na DLC? Acredito que não, mano. Só se eles colocarem inimigos... Sei lá, mais chefes como o Gideon, que... Que tomam dano... Que ficam loucos, né? A loucura, ela tira bastante dano, mas causar loucura em si... São poucos os chefes. Potes são arremessáveis com efeitos variados. Isso, mano. E aí, Vitor, tudo bem? Vai zerar só no potão na DLC. Não sei dizer, João. Tem que ver como é que... Como que vai ser ele, né? Porque o Godfrey não toma efeito de loucura? Porque aquele homem é... Aquele homem é o Shed dos Sheds, não? É o nosso general. E convenhamos, o Messmer já parece louco. E aí, Ashin, tudo bem, mano? Muito boa noite. Hum, não precisamos de nada aqui. Precisamos. Opa. Tá de brincadeira. Que isso? Ainda tomou o suco, seu lixo. É, vão ser dois NPCs nessa live, hein? Tá de brincadeira. E não quebra a postura? É por isso que eu quero essa armadura. Toma. Boa. Tá de brincadeira. Mano, essa Zoe Render tem esse golpe cretino, hein? Tá de... Não, 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 não. Isso só pode ser uma piada. Um abraço. Bem que eu tava na dúvida... Bem que eu tava na dúvida qual que ia ser a armadura que a gente ia usar. Problema resolvido. Vai, Gulu, com esse tesouro eu invoco. Fez muita coisa? Não, mano. A gente tá com 30 minutinhos. Eu só fui atrás de alguns buffs. E coisas que a gente vai precisar pra ainda ir pro Rykart. Acho que a DLC vai seguir a dificuldade do seu personagem. E C, se você tiver no NG+, ela vai tá mais difícil. Vai sim. Como assim 5 NPCs, pô? Que nada. 5? Foi o Xandão só e o... E o cara da armadura? Pera, mas espera que eu tô usando coisas que eu não preciso. 61 de equilíbrio? Perfeito. É que aquela lança vai ser pesada pra um cacete. Mas a gente consegue... A gente consegue... A gente consegue resolver isso com o nobre da pele divina. Cara, com o que a gente vai derrotar o nobre falando nisso, hein? Eu esqueci uma arminha ali atrás, que vai ser legal pra build. Mas depois eu volto pra pegar. Bota a capa? Pra botar a capa eu vou ter que falar com o... Falar não, eu posso passar na igreja da tartaruga, né? E pegar a agulha. Quanto mais equilíbrio melhor, ou a partir dos 51 não muda muita coisa. Mano, quanto mais equilíbrio melhor. Tudo... A partir dos... Entre os 50 e os 100, né? Se você aumentar de 50 pra 80, mais perto de 100, você vai notar uma diferença. Mas sem dúvida, a maior diferença você sente quando você tá com uma... Um equilíbrio 20 e poucos e vai pra 51. Que é geralmente o target que a galera comenta, né? Gulu, vi o Gino zerar só com essa estocada na sua arma base. Cara, a gente zerou com o Confessor. Com essa build que a gente começou, né? A gente fez uma run inteira só com as builds iniciais e é absurdo. Essa estocada aqui, ela tira um dano... Cavalo, e quebra a postura muito rápido também. Quebra a postura muito rápido. E aí, Elon, tudo bem? Por que não faz live na plataforma roxa? Lá não dá mais grana. Mano, eu não sabia te dizer. Mas eu acho a... A Twitch... Eu não curto muito a interface dela. Eu acho ela meio confusa. E... E a qualidade das lives lá é muito inferior à parte técnica em relação ao YouTube. Então, eu prefiro streamar aqui numa resolução mais alta e com uma taxa de bits bem maior. Do que, de repente, fazer nas duas e ter que acabar diminuindo a... A qualidade da live por estar... Por estar streamando nas duas, né? Eu teria que... Capar a quantidade de bits pela que aguenta menos. E daí seria a Twitch. Qual é a melhor build inicial? Cara, Samurai é potente, hein? Samurai é potente, Rodrigo. E aí, Remo, tudo bem? Que espada é essa? É a do início do jogo, mano. É a do início do jogo. Com a build do... Do confessor. Gulo, curte o Gojira dos Estados Unidos? Esse que... Que é amigo do King Kong? Pera aí. Boa. O que é amigo do King Kong? Eu curto, mano. É complicado. Eu sou meio... Se colocar um robô gigante ou um lagarto gigante, a chance de eu gostar do filme é muito grande. E o melhor, o Transformer... Qual o Transformer? Cinco? Tiveram muitos. Eu lembro que eu tava passando na frente do cinema com a minha namorada. Eu acho que era o Transformer 5. E tinha o Optimus Prime montado num dinossauro robô, velho. Eu não preciso falar mais nada, né? Ali eu já... Eu já me convenci que eu ia ter que assistir esse filme. Eu já me convenci que eu não ia ter volta. Cadê a lâmina do Ricardo? Elon, demora um pouquinho, mano. Demora um pouquinho pra... Gojira, banda? Tem banda? Você gosta de um CGI? Perfeito. Pulo passa caud como... Não enjoar de tanto zerar. Mano, faz sempre um desafio diferente. Quando você for jogar. Tem uma banda? Eu não fazia ideia. Quando vai trazer o Nightmare Mod? O que é o Nightmare Mod, Lemo? Já foi de todos os 78 Power Rangers diferentes. Vai matar ele padrão. Vai fazer algum truque? O Rykard, mano, padrão. Qual é a melhor sequência de filmes? Melhor sequência de filmes? Que boa pergunta. Eu não sei. Se for considerar todos... Se for considerar todos... E todos tem que ser meio bom, né? Pra ser a melhor. Talvez Senhor dos Anéis. Círculo de Fogo, mano. Eu preciso dessa música, pô. Essa música é maravilhosa. Só que deve dar um copyright monstro. Muito bom o Círculo de Fogo. Melhor sequência de filmes é Todo Mundo Odeia o Pânico. Todo mundo... Todo mundo odeia o Pânico, ó. Tipo... Todo mundo em Pânico. Vai trazer o mod do Dark Souls 3? Vou sim, mano. Vou sim. Desde que comecei a te acompanhar, eu tenho me segurado pra não voltar a jogar Elden Ring. Pois será um caminho sem volta até a DLC. Cara, a DLC, olha. Tá passando devagar, hein? Infelizmente, tá passando devagar. Já desistiu de algum desafio? Mano, teve um que foi o mod Reforged que a gente trouxe no canal. E ele adiciona... Eu acho que ele adiciona alguns chefes. Mas o foco desse Reforged é aumentar a dificuldade do jogo, né? Ele aumenta coisa de 50%, se eu não me engano, a vida dos inimigos. E aumenta muito dano. Então praticamente tudo que pega na gente é quase hit kill. E quando eu digo tudo que pega, é de inimigo comum, né? Inimigo comum vira praticamente Elden Beast no jogo. Esse mod eu acabei abandonando. Porque... É maçante jogar ele. Tipo, todo inimigo ter a vida da Elden Beast é um inferno. Uma hora você só cansa de ter que ficar batendo... Sei lá. Batendo por 40 minutos numa Thervore normal. Uma ideia de desafio pra começar. Kaique, no arco, mano. No arco. E aí, membro, beleza? Chekhovski? Então, o Reforged do problema dele... Eu já vi gente falando assim, ó. Não. Mas é só montar a build na dificuldade normal. E depois aumentar a dificuldade. Mas aí o foco do mod é aumentar a dificuldade. Se eu tenho que montar a build numa dificuldade normal... Pra depois só aumentar a dificuldade... Aí é porque o mod... Que se propõe a aumentar a dificuldade... Fez isso de forma... Bem mal balanceada, né? Aí eu não tenho muito saco. Quando vai rolar o próximo desafio? Ainda não sei, Caio. Nessa semana a gente vai focar nas armas. E provavelmente na próxima. E aí, AD, tudo bem? Nico? No geral, qual o seu boss preferido do Elden? Luna é o Radan. O Radan é o meu preferido. Pretende trazer o Ascended? Em algum momento. Deve vir. Reforged é balanceado. Quem discorda, tá certo. Já pensou em zerar Elden transformado em algum boss? Mano, eu vi alguns mods. Eu preciso comprar alguma coisa aqui agora? Não. Eu vi alguns mods. Eu achei divertido de ver em shorts. Mas jogar eu acho que eu não traria não. Porque meio que você fica se movimentando... Parecido com o chefe, então... É meio travadão os movimentos. É tudo muito travado. Um que eu queria trazer. Mas eu não consigo fazer o mod funcionar de jeito nenhum. É aquele que você consegue invocar os chefes que você já derrotou. Esse eu quero trazer, mas... O mod precisa cooperar. A blasfema é forte nessa build. É sim, Gabs. É sim, mano. Pedra 4, né? E vamos pegar a pedra 3 do outro lado. Será que eu já derroto o cara na caverna de cristal? Para derrotar o... Para derrotar o grandão vai ser bom, hein? Vamos fazer isso. Vamos derrotar o bicho de cristal que tem na caverna aqui na frente. A gente já upa essa espada. Ou será que não? Na verdade a gente pode upar outra arma. Uma que vai ajudar muito mais. Acabei de zerar no death. E a build para a DLC vai ser... O atiçador da morte é absurdo, né, mano? O atiçador da morte é imoral o negócio. Gulo com invocação, pô. Mas essa é uma ocasião muito especial, né? Usar os chefes como invocação. Acabei de zerar no death, tá? Essa eu li. Atualmente está acontecendo o desafio de fazer os fãs. Davi, que absurdo. Que absurdo. Shut, não. Não faz isso. Porque já já eles acordam. Tá na hora quase. O Analoid pretende trazer... Ele muda alguma coisa além da Malenia? Olha aí eu dando desculpa para não trazer, para falar que só muda a Malenia. Estou brincando, mas muda alguma coisa além dela? E aí, Júnior? Mas o Júnior já estava na live. Fala aí, muito boa noite. Viu o novo trailer do jogo do macaco? Saiu quando, membro? Saiu quando o novo trailer, mano? Vai ter o X1 com a Tervor menor? Vai sim, mano. E aí, Mauro, tudo bem? Seja muito bem-vindo, mano. Sabe onde tem cavalarias da noite? Em alguns locais do mapa? Mano, tem uma iningrave, uma logo numa das primeiras pontes do jogo. Perto de onde a Melina te entrega o cavalo, tem uma pontinha indo para o sul. É, lá tem um deles. Tem quantos em Liurnia? Em Liurnia eu acho que é só um, né? Ou são dois? Eu acho que é só um em Liurnia. É que eu não consigo abrir o mapa aqui. Em Kailid tem dois. E no Platão Altos tem mais um. E na Neve mais dois. Eu acredito que é isso. Tem dois em Liurnia? Onde fica o segundo? Foi um trader da NVIDIA mostrando o jogo. Ah, por causa do DLSS 3, né? Arthur, mano, muito obrigado por virar membro do canal. Muito obrigado mesmo. Seja muito bem-vindo. Na aba assinatura, você vai encontrar o link para o grupo do Discord. Você também tem alguns emotes exclusivos no chat. E acesso antecipado aos vídeos do canal, mano. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Obrigadão. Um embaixo e outro na estrada da academia. Talvez o da estrada eu saiba qual é. Agora o de baixo. Obrigadão, Zoro. Obrigadão pela mensagem, mano. É, ele tem um delay cretino, hein? Um delay à la Margit. Pro teu azar, essa espada aqui é quebrada demais, moça. É aonde você... Essa frase é muito perigosa, Glauco. Essa frase é perigosíssima. E aí, Matheus, tudo bem? Que espada é essa? É a do início do jogo, mano, com a build de Confessor. Com a build de Confessor, a gente começa com ela. Agora, seguinte. Cadê? Peraí. A gente precisa estar... Aqui. Cheguei pra mais uma live. E aí, Arthur, tudo bem, mano? Minha espada preferida. Ah, a do Rikard de metal. É... Enfrentar o nome da habilidade, mano. A espada chama Espada Larga. É espada bem comum no jogo, se eu não me engano. A velha vende essa espada, caso... Caso você não comece com ela. A velha dos dedos. Tá. Agora, vamos pra mesa redonda. Gulo, o que você acha dos Harkonnen... Do... Do Duna? Ah, mano. Os que apareceram no filme são uns lixos, né? Os que apareceram lá no filme são meio lixosos, né? Mas... Eu não li o livro, então eu não saberia te dizer. Espada do Rikard é a tal mais forte depois, com certeza. Todas depois do Cão de Caça. Mas a estética... Ah, todos são muito aerodinâmicos, né? Com certeza não conhecem a manual. Tem alguma dica pra matar aquele gigante de fogo? Ítalo... É... Qual build você tá usando, mano? A única dica que eu posso te dar, que é muito boa... É não usar essa build que eu vou usar hoje pra matar o gigante de fogo. Porque apesar dessa espada ser muito boa... Tem dois chefes que comem fogo no café da manhã. Que é o Mog... E o gigante. Então vai ser... Vai ser triste enfrentar eles, digamos assim. Esses dois vão ser chatinhos de enfrentar. Desafio matar o Mog só na habilidade. É lá, a gente vai ter que ir pra porrada mesmo. Só na habilidade. Eu não sei se eu tenho... Não... Eu não sei... Ah, tá de brincadeira. Tudo bem, eu upo 20 de força. Vamos vender tudo já. Vou precisar upar o personagem também, então. Preciso upar três em força. Tá. Será que eu fico pesado? Não. Ótimo. Subir de nível. Hum... Dá pra subir um só. Tudo bem. Consigo usar com as duas mãos por enquanto. Vamos agora pro... Pra cá. Comprar os três potezinhos. E... Os três potezinhos. E também o negócio de produzir... Itens, né? Isso, isso. Tá. Quanto de dano que isso aqui tá dando? 229. Vai ter que servir. Tá. E aí, Shaolin. Tudo bem? David? Muito boa noite, gurizada. Já trouxe a build do Carrasco de Marais? Ainda não, mano. Ainda não. É porque assim, a... A Carrasco de Marais, ela é... O YouTube tá cheio... De... De vídeos dela deletando o chefe numa tacada só. Mas metade desses vídeos... É usando... Um tal de weapon swap. Alguma coisa assim. Era um glitch que você trocava... Pegava a habilidade de uma arma... E trocava pra outra. Eu não sei como é que é o esquema. E por isso ela dava aquele dano cavalo. Hoje em dia... Fazendo todo o buff normal. E... Fazendo o buff normal. Sem fazer nenhuma... Mutretagem. E usando ela... Ela é boa. Mas... É que é muito difícil o chefe ficar... Levando aquele golpe, né? Exige uma... Sei lá... Um... Um entendimento do moveset do chefe muito grande. E aí quando eu acho que fica muito específico desse jeito... Ela é uma build boa... Mas aí eu não considero mais tão acessível... Pra qualquer um usar. Que maneiro. Eu tava olhando a live pela TV... E o som estourou legal demais. Como assim? O som estourou? E a build de podridão... O Shaolin vai vir, mano. Mas... Vai demorar. Só de encantamento seria fácil. Tem no canal, mano. É fácil. Tô com full força. Quase nível 713. 50 de força. 40 de PV. E o resto nem lembro. Tem algumas armas pesadas. Mano, eu vou te mostrar como eu enfrento ele. É... Com essa build... Como é força, não vai ter muito segredo. De repente, se fosse feitiço... Tem um... Alguns que funcionam bem contra ele. Mas eu vou te mostrar como eu enfrento o gigante de fogo. E eu espero que ajude. Porque a nossa arma vai ser... Só na porrada. Ela vai deletar alguns chefes. Mas o gigante de fogo e o mogi vão ser um inferno. Will, pra você não precisar correr o mundo pra chegar na mansão... Basta fazer a quest da Ria. É verdade, né? Ela já me teletransporta direto lá pra cima? É que agora, como eu já peguei o medalhão e eu tô aqui embaixo... Mas ela me teleporta lá pra cima direto? Eu não lembro. E aí, Malfeus, tudo bem? Aguardo a build da Serra Elétrica que pega na quest da mansão. Putz, mano, essa... É que ela já foi muito boa. Hoje em dia ela foi nerfada e tá bem meia boca, né? Direto pra mansão? Sério? Pra dentro da mansão? Colocou a sua opinião sobre o que aconteceu? Eu não saberia dizer, mano. Sim? Beleza. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar as sementes, porque a gente vai precisar. A gente tá meio que no início do jogo. Vamos pegar as sementes aqui em cima. E aí, ao invés de subir o Monte Maromba... Pra chegar na mansão Maromba rápido... A gente volta pra fazer a quest da Fia. É só entregar o colar pra ela? É só entregar o colar mesmo? E aí, Ranielia, tudo bem? Chegou atrasado? Chegou não, mano. Por enquanto, uma horinha. 10 e 15 e não matamos ninguém. Caramba, a gente não matou ninguém nessa daqui, hein? Tirando o chefe lá. O chefe de cristal. Só no chicote. Já saiu o Rubens. Tem só no chicote, mano. Não dava pra pegar o teleporte. Ai, a Lucária. Mano, dá. Eu esqueci totalmente disso, Ricardo. Uma baita dica. Mas eu vou tentar não morrer. Eu vou tentar não morrer. Ia ser muito triste... Gastar isso. Alexandrão, não é ninguém pra você, Marlon? Eu peço desculpas, mas a maioria das armas fortes... É por causa do L2, né? Então... E aí, Nex, tudo bem? Ela te leva mais rápido. É só entregar o colar. Vamos lá. Eu vou voltar nela. Eu não vou subir o monte, não. Eu só vou pegar as sementes. A gente pega 6 aqui nessa curva. Na verdade, 7. Só que a gente pegou ali atrás 8. Vamos pegar o mapa ali. Vamos pegar o mapa ali. Então, eu vou tentar... Eu vou tentar terminar pelo menos uma dessas runs sem morrer. Sem cometer alguma cagada gigantesca. Pelo menos. Eu coloquei tanto em vida. Coloquei tanto em vida que... Que eu tô me sentindo meio seguro. Egohack. Tudo bem, mano? Muito boa noite. Me indique um watercooler. Mano, eu não manjo muito de watercooler. Eu uso... Eu uso aircooler no PC. Então, é uma coisa que eu tenho pouquíssimo contato. Então, não vai pra árvore. Que nada, Jair. Hoje é árvore e não tem chance. Inclusive, a gente podia ir pra aquela árvore, hein? Hum. É uma baita de uma ideia. Porque lá são 91 mil runas. Eu tô do ladinho. Cê acabou de... Cê acabou de coçar a ferida? Jair. Vamos lá. Gulu, tu veio de onde? Do sul? De pelotas, mano. 1050 Ti roda Elden. Roda sim, mano. Vai ser difícil travar em 60 FPS em Full HD. Mas se de repente você colocar tudo no baixo, o C roda numa taxa de FPS bacana. Sempre acima dos 30. Recomendo alguma mesa pra colocar o PC? Mesa? Móvel? Normal? Eu não... Eu não saberia dizer, mano. Dá banzoar pelotas? A gente pode... A gente pode descobrir. Não é mesmo? Alexandre já foi de base. Já se inquiota. Já reparou que as armas que o Margit invocam são a Giant Crush e aquela lança do furgão, né, Shirt? Que fica na ponte. E aí, Fabrício? Muito boa noite. Ela no MOG é chatinha. Igor, no MOG e no Gigante de Fogo, né? Vão ser dois problemas. É uma ótima arma. Que infelizmente tem algumas limitações durante a gameplay, né? 1.050 roda no alto. Gilson, eu tenho... Eu tenho vídeo da... Eu tenho um canal de hardware e tem testes com a 1.050 TI no Elden. Ela roda... Ela roda... Pra manter 60 FPS em fogo HD vai ser difícil. Se você quiser travar em 30 FPS... Aí, de repente, até rola aí um alto... Com alguma eventual queda pra baixo de 30. Mas... 60... Em full HD vai ser difícil. Tô passando aí. Sabe por que o Margit aparece nesse campo? Mano, é igual o Margit que aparece no início, Paulo. E aí, Bruno? Muito boa noite, mano. Aquele Margit que aparece no início... Vamos pegar a pedra 5 que tem aqui. O Margit que aparece no início é uma ilusão, né? Tipo um Kagebushin do Naruto... Criado pelo Morgoth. Por isso que ele se forma de uma luz. No Elden tem vários chefes que meio que a gente não enfrenta o chefe em si. A gente enfrenta alguma ilusão criada por alguém. É o Godfrey, a versão EAD, que a gente enfrenta lá em... Que a gente enfrenta em... Como é que é o nome? Em Lindel. Também é um Kagebushin que o Morgoth criou do pai dele. Arrenala. A gente não enfrenta a Arrenala em si. Se você reparar na luta dela... Quando a gente derrota a primeira fase, ela fica caída no chão do nosso lado. E daí uma fumaça... Com a voz da Rani. É cri... Ah! É criada na nossa frente. Então, a segunda fase da Ramela... É uma ilusão criada pela Rani. Tem a Loreta EAD também. Alguma notícia do Papa da Moonlight? Nenhuma, Elon. O que acha do lançamento do PS5 Pro? Mano, depende muito do preço que o PS5 normal vai ficar. E o preço que o PS5 Pro vai vir, né? E aí, Pedro? Tudo bem, mano? Sinceramente, eu tô achando... Vamos lá. É uma... É uma geração forte de consoles... E faz esse barulho? Qual barulho, Matheus? Tá tendo algum barulho? Ah! Tá caindo ali do penhasco? Acha que vem por menos de 5k? Nem ferrando, mano. Mas como eu tenho uma... Como eu tenho um azar grande, é provável que venha agora. Mas então, essa geração de... De consoles... Vamos lá. Pelo amor de Deus. Quem tem um desses consoles, não entenda isso como uma crítica. Como se eu estivesse cagando na cabeça dos consoles. Eu não tô. É uma geração muito bacana. Mas... Eu tenho a impressão que como ela talvez não tenha vendido tão bem no início... Isso... Eu tô supondo, tá? Talvez como essa geração, por causa dos preços, não tenha vendido tão bem no início... Eu não sei porque que eu voltei pra cá. Muita gente ficou com o PS4, que é um baita de um console. Muita gente ficou com o Xbox One X, que também é um console muito bom, né? O PS5 Pro também, muito bom. E meio que não saíram muitos jogos totalmente... Onde é que a gente vai ir mesmo pra rir? Totalmente exclusivos, né? Então, quando você tem que fazer o jogo pros dois consoles... Você não pode fazer uma coisa que seja uma revolução gráfica... Ou, de repente, uma revolução de gameplay... Sendo que o anterior não vai aguentar. E eu acho que como não vendeu tão rápido no início como eles esperavam... Até por causa do preço, que foi uma geração muito cara... Eles acabaram lançando sempre pros dois consoles... Porque eles precisam ganhar dinheiro, né? Não dá pra abandonar de vez um console. O console que dá mais dinheiro, no caso o PS4. Ou o Xbox anterior. E aí, meio que a geração não anda, né? Meio que a geração não anda e... Por isso, na minha opinião... Vamos lá. Não tô falando de jogos, gurizada. Pelo amor de Deus. É... Eu acho que é a geração mais bunda de todas até o momento. Então, o valor é muito alto e... E tem uma coisa que eu acho meio... E não é por eu ser... Ah, eu jogo no PC. Porque tem essa fama de quem joga no PC... É o... Os fanáticos dos 60 FPS. Eu não sou esse. Se o jogo tá em 30 FPS e tá estável... Eu jogo. 30 FPS cagado é uma merda. Mas se o jogo tá estável em 30, lisinho... Eu jogo, não vejo problema. Te ajudo sim, moça. Eu acho um absurdo você pagar 4K num console... No Series X e no PS5. E sair um Dragon's Dogma da vida. Que ele é bonito, é bonito. É Next Gen? Não é. E rodar 30 FPS caindo pra 20. Sabe, eu acho que você colocou muito dinheiro... Prefere 60 oscilando ou 30 estável? 60 oscilando, mano. 60 oscilando. Nesse caso, 60 oscilando. Agora, obviamente, não 60, cai pra 20 e volta pra 60. Se for... Se for oscilando 10 FPS pra baixo ou pra cima, 60. Eu acho que você investiu um dinheiro muito alto... Pra... Pra rodar 30 FPS em alguns jogos. O GTA 6 vai obrigar muitos desenvolvedores a fazerem jogos pra nova geração. Deixar os da antiga meio de lado. Nico, eu acho que o GTA 6... É um... Não... Obviamente não é. Ah, vamos lançar o GTA 6. Então, de última hora, eu inventei de lançar uma versão Pro. Eu não acho isso. Mas eu acho que são por causa de jogos como o GTA 6... Que eles estão lançando uma versão Pro de cada console. Do Xbox deve vir também. Porque se sair o GTA 6 rodando a 30 FPS, eu acho que o pessoal vai... Vai dar um rage. Oh, sim. Obrigado, Kindly. Eu esqueci de... Eu sou... Eu sou... Você é muito bravo. Para estudar o coração. Tanto força, por favor. Então, Guga. Mas... Eu acho que não é nem questão... Ah, a placa de vídeo dos consoles são boas. Agora eu tenho que encontrá-la lá em cima, né? Só subir o elevador, tá? Mas ainda, ó... A placa de vídeo dos consoles são boas. São bem boas. Mas o processador... Ele... Geralmente, eles investem muito na placa de vídeo. Porque eles sabem que muita gente aceita 30 FPS. E dão uma... Economizada no processador. E... E eu acho que é o processador dos consoles atuais... Que não dá conta de... De rodar em 60 jogos com mapa muito aberto. Então, mesmo diminuindo a qualidade da... Da imagem, não resolveria. Quando... Quando o problema é a dimensão do... O jogo é aqui? É um pouquinho mais para o lado, não é? Ou eu estou louco? É ali perto das ruínas, né? Computador todo ano tem que trocar alguma coisa? Não precisa, Itigo. Imagina, mano. Se você comprar um computador aí... Hoje em dia de uns 5K... Você fica... Você fica tranquilamente aí uns 5 anos jogando com ele. Obviamente, no final... Ele não vai estar rodando com uma qualidade altíssima. Como estava no início. Mas mantém sim. Para você ter uma ideia... Até o ano passado... Eu rodava com a minha... Até o ano passado, que era 2020... Desculpa. Até 2022. Até 2022 eu rodava com a minha GTX 1080. Que eu comprei em 2016. É, mano. 2016 eu joguei até 2022 com ela. Então o PC ele dura sim. E às vezes... Pegaram a mão da Ria. Vamos lá. E às vezes você só precisa fazer um up. Entende? Vamos supor, o console... Você pagou aí seus 5 mil. Aí dá... Não sei se você vai comprar a versão Pro... Mas aí às vezes você vai... Sei lá. Pegar a versão Pro vai pagar mais 5. Você pegou no lançamento, né? O PC você vende a sua peça antiga... E paga a parte da peça nova. Então você pode trocar... Pô, o meu processador está falhando um pouco. Eu troco só o processador. Entende? E daí não fica tão caro as trocas. Os upgrades. Vendendo a antiga e pegando a nova. Juntar-se à mansão. Pode colocar uns 8k nesse Pro então, Bruno. Se eles falaram que vai ser 40% mais potente, né? Eu duvido. Eu duvido. Mas se for 40%... Aí vai custar uns 8k. Peguei o local de graça? Peguei. Tenho minha GTX 970. Ela é guerreira até hoje. Pô, a 970 foi em 2014, né? Ah, Zyko, me desculpa, mano. Eu esqueci da lanterna. É... 8k pode ser um exagero, mas... Uns 6.500 aí no lançamento, de repente. É possível. Lá fora deve sair por uns 600 dólares. Aqui no Brasil é só acrescentar o zero no final, então. E aí, Trixer, tudo bem? Cris, muito boa noite, mano. E aí, Weltyn, quando você tem dois PCs, você não pode vender nem trocar? Como assim, Welton? Weltyn, desculpa, mano. Muito boa noite, cara. E aí, Rico? E aí, João? Tá errado o título, mano. Qual controle que você usa? O da Microsoft, mano. Padrão. O do Xbox. PS5 sai de lá. 2 chega aqui a 5, né? É triste. Então, o PS5 Slim, eu achei que foi espetacular. O PS5 Slim, eu achei que o preço que veio aqui no Brasil, veio até um pouco mais barato do que o preço que dava pra encontrar na versão padrão. Isso eu achei espetacular. E aí, Jonah? Também só estaria certo se fosse o atiçador da morte? De forma nenhuma, pô. Essa daqui, com certeza, é uma das melhores armas. Pode não ser a melhor. Que dano bosta. Essa daqui não, desculpa, que a gente vai pegar, né? É uma das melhores, mas... Pode não ser a melhor. Mas tá lá no top 5. Hum... Será que vale a pena... Será que vale a pena eu fazer um buff nessa arma antes de voltar aqui? O ruim é que falta a runa, né? Peraí. Quanto que esse cara dropa? Uns dois... Nossa senhora. Cara, será que dá pra... Dá pra rotar? Ótimo. Dá pra derrotar o... 229? Vai dar. Tá indo no Ricardão? Tô sim, Xabriri. Vou sim, Jonathan. Eu vou sim, mano. Mas um pouco mais pro fim da semana. Provavelmente lá pro domingo. Boa. Botar um... Não, 10 frascos de vida tá legal. Vamos pegar essa daqui só pra fazer sangrar. Essa daqui pra dar dano. Essa outra pra sangrar. E o potezinho pra... Botar ele pra dormir, né? Será que eu espero chegar na... Acho que eu vou esperar chegar na segunda fase pra deitar ele. E aí, o Epson? Tudo bem, mano? Muito boa noite. Gulo curtindo. Lança não, Evandro. Perdão. Não essa arma que tava na minha mão. A arma que a gente vai pegar. E aí, se estiverem curtindo, Curizada, quiserem deixar aquele like, eu agradeceria muito. E aí, moço? Podia jogar a bolinha de fogo, né? Boa. Vem. Um. Bolinha de fogo, ótimo. Tá. Ah, Juliano. Que vacilo. Tudo bem. Tá bom. Vamos fazer ele sangrar mais umas duas. Cara, eu tô muito pesado. Com essa armadura. A carga média pra mim já tá sendo um absurdo. De terrível. Não, Juliano. Tá. Boa. Será que eu uso uma vida? Michael, tudo bem, mano? Muito boa noite. Eu já leio. Um momentinho, mano. Muito obrigado pelo superchat. Muito obrigado mesmo. Vem. Vem. Manda bola de fogo, vai. Sou eu, bola de fogo. Vai, manda, manda, manda. Boa. 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 Relaxa. Esse golpe tinha um alcance bem alto Usa uma vida Boa Toma aí, não, não toma ainda não Que isso, que isso, jogo Que sujeira foi essa Tá Será que ele sangra mais uma? Que timing bosta Eu senti o timing horrível ali Vou botar ele pra dormir, vai Que azar que eu dou, hein Ele não... Hum... Tá de brincadeira E agora, hein? E sem o pote de mana A gente faz o que agora? Manda o foguinho Não Não, a gente não vai morrer agora, né? Fiquei preso Porra de câmera E o medo Ah, não Que isso Como que ele passa por aqui? Cara, eu só não morri ali por muito pouco Se eu apostar em golpe pesado, hein? Pra quebrar a postura dele Usa uma vida A gente não vai morrer, não Eu botei alguma coisa no Elixir, não, né? Tudo bem Ah A gente vai morrer sim Uh, que cagada Coisa estúpida, véi Cão de caça já teria... Opa, troquei pro meu rosto Cão de caça já teria matado? Não, sem dúvida Comparando o cão de caça com o Mangual Comparando o cão de caça com o Mangual Eu posso concordar que o cão de caça é melhor Um pote de sono? Tá bom, vai Que triste, hein? Iago, muito obrigado, mano Muito obrigado Pega um fragmento? Que isso Não precisa Vamos ver aqui Não precisa Agora Agora eu tô teimoso Manda o foguinho Vai Só pra mim ver Como é que vai ser o dano Vai, inferno Ruim Não, não é ruim, não Não é ruim, não É isso A primeira a gente morreu Porque a gente tem que morrer uma, né? Se não morreu uma Eu não fico satisfeito Pote de sono é fabricado? É sim, mano Esse golpe é cretino Eu acho que esse é um dos poucos Que eu realmente Eu não sei nem Como começar a pegar um moveset De escapar dessa barrigada Vacilo Devia ter usado essa lança na primeira Olha que golpe cretino, velho Boa, Juliano Passa Peraí, peraí, peraí Relaxa, 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 moço Manda o foguinho Boa Usa uma vida Boa Fiquei sem estamina Eu vou levar É piada É o finalzinho, né? Boa, boa, boa Mandou o golpe Não! Ele ameaçou jogar o fogo E não jogou Boa Agora vai Aí Que triste Que lança é essa RS O nome é Lança da Cavalaria E muito boa noite, gurizada A todo mundo que tá assistindo Agora deixa eu só ler o superchat Michael Me perdoa pela demora, mano Lu, deixa eu tirar uma dúvida contigo Quero muito jogar o simulascope Com quatro amigos Mas estamos com muito medo De tomar Aquele ban Mano, não tem problema Pode instalar o simulascope Com tranquilidade Porque você vai usar Só o multiplayer Você só vai usar O multiplayer Do serviço deles Eu não sei como é que funciona Mas você não vai estar online Nos servidores Da From Software Então você pode ir Sem medo O esquema é quando ele der a bundada Você aponta a lança pra cima Hoje é meu aniversário de verdade Bruno, parabéns, mano Parabéns Já estamos com uma morte Gurizada Que triste Coisa horrorosa Poxa E aí, Matheus Tudo bem? Deu tempo de tomar um café Ainda ver o fim da luta Tava longa, né? E depois pra tirar o mod de boa É sim, mano É sim É, assiste um tutorial no YouTube De como instalar ele direitinho E como usar E daí você pode usar com tranquilidade Quando for abrir o jogo normal Pra jogar de forma normal Aí só se certifica De deixar ele no offline Só isso E daí você habilita o online Né? Não habilita o online no jogo Mas no mod Quando for jogar É bem simples Nos tutoriais Explicam com facilidade Faz tempo que começou a live É, uma horinha e meia, mano Uma horinha e meia, Leandro Vou sim, Guga Vou sim, mano Não tá upando as armas Eu coloquei essa daqui No mais oito Mais oito? Mais sete Mas eu não fiz muito mais Do que isso Eu não fiz muito mais Do que isso ainda Eu fiz uma run Ampex Eu nunca peguei ela Eu nunca peguei ela, mano Eu tenho mil e tantas horas De jogo Mas eu sempre tive preguiça De botar a cana o suficiente Pra vir aqui E ficar farmando 42 anos De muita jogatina E aí, Christian Tudo bem? Já fez uma run Com a build do Crisol? Já sim, mano Desde o início Ensinando como pegar Cada pedaço É... Mateus, não, mano Tá... Tá normal o setup Não, eu mereço me ferrar Eu vou ter que fazer o caminho O dia inteiro de novo Porque eu não peguei Esse local de graça Mas aí Meu amigo Mas agora O Jair tinha comentado Sobre uma tal de árvore No início desse jogo Depois a gente conversa, amigo Sobre uma tal árvore Para, demônio Não queria falar contigo Eu queria sentar na mesa E a gente vai ter que ir lá Obviamente Não vamos levar Nenhum dano Mas pegou esse set Quando? É... Matando o NPC, mano Matando o NPC Que fica com ele Parcero, eu tô com um notebook Da Lenovo 1050 de 3GB E 5 de 9 Já tô sofrendo Mas sempre jogando Do Elden A 1050 de 3GB Até chegou a sair Para a desktop Mas bem para o fim Da geração, né? Isso, Leandro Aquele NPC lá da mansão A gente consegue Derrotar ele antes Numa cabaninha Do início do jogo Deixa eu ver um... É bom que eu vim aqui Porque daí eu já vejo Uma coisa Tá, eu ficaria com a carga Carga pesada E se eu tirar isso daqui Carga média Opa, show Vem, seu lixo Vem, seu lixo É, eu já morri Então assim A Zika já A Zika Não se mantém O negócio era Se eu não tivesse morrido ainda Aí a gente ia para a Valo Puta que me pariu Mano, como é ruim Ficar travado Nessas merdas Desses jarros Por isso que a gente Tem que matar todos Ah, pronto Tá de brincadeira Peraí, podridão Podridão, podridão Usa a vida Mano, esse golpe Eu queria... Nossa, se eu pudesse Tirar um golpe Dessas merdas Eu deixava essa sentada Que é chata Mas tirava essa bolinha Tá, peraí Toma um gole Vai, seu lixo Ah, e eu acabei de lembrar Eu tenho um pé de galinha Eu vou usar em ti É isso Vem Vem, porqueira Eu ia usar no Rycard Mas já vamos chegar lá Já vamos chegar lá melhor Dá pra correr pra cá Toma Tá, tô sem combustível Insuportável E aí, Carlos Tudo bem, mano? Muito boa noite Seja bem-vindo Quase que eu não usei O pé de galinha Chegou a derrotar O Radan tunado Derrotei, mano O Radan, a Malenia O Maliket E o Morgoth Um abraço, seu lixo Vamos aproveitar Que tamo aqui Na verdade Que tamo aqui perto Não, ainda não Vamos primeiro pegar Vamos focar na arma Dá um resumo do que aconteceu Pogras, por enquanto A gente tá indo pegar a arma Por enquanto A gente ainda nem pegou ela Não começou a montar A build em si Então a gente ainda Vai fazer isso Fortalecer arma Botar umas 5 aqui Tá bom Agora A gente senta aqui Vem nos frascos Taca Um Tá De repente um frasco a mais É que eu não sei Vamos deixar assim mesmo Subir de nível Tá Ou não Botar em força Vai É o que a gente vai precisar É força ou destreza Eu acho que Hum E o medo agora Acho que é um pouco mais de força Pedra mais 4 Ótimo Simbora Pretende qual build Mano A gente vai usar A A lâmina blasfema Hoje Já zerou com o machado Que sumou no esqueletos Mateus Nunca mano Acho que eu nunca usei essa arma Na verdade Eu sei qual que é Mas eu nunca usei Pensaram que essa arma Já foi bem mais roubada Do que ela é Qual pedroca A É Essa lança aqui E aí Alex Tudo bem Hoje é só no tabef Como assim só no tabef Vai usar a espada de ritual Provavelmente sim mano Provavelmente sim É verdade Hoje ela só é muito boa Eu acho que ela até Eu acho que ela ainda é apelona É que antes ela era mais Mas eu acho que ela ainda é bem apelona Qual foi o seu menor tempo de speedrun Rico no NG mais 7 Foi 1h06 Você acha que na DLC o Mesmer Vai ser o boss final? Acredito que não mano Acho que não Acho que eles não colocariam O chefe final na DLC Desculpa No trailer Ah e pra quem que a gente morreu Pro 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 gordão da pele divina Igor Infelizmente 22 de força 15 de destreza E 21 de fé Muito obrigado Empex Obrigadão mano E aí Gabriel Tudo certo? Tabé pegou a mão na cara Dessa vez não mano Isso aqui vai ser na espadada Ih eu não coloquei nada no elixir Vamos colocar Isso aqui eu posso tirar Quantos status dá pra colocar 99? Todos mano Aí o nível máximo fica 713 Obrigadão Igor Obrigadão mano Inclusive Curiçados Se vocês estiverem curtindo e ainda não deixaram o like Eu agradeceria muito Ou de repente não se inscreveram no canal Eu agradeceria muito também O ícone do Godfrey também serve pras armas Serve sim mano Pra algumas habilidades Ele funciona bem Hum Isso aqui é bom hein Já passou da hora de zerar com o dedão Zurich vai vir Mas como o dedão é meio meme Né não O dano Desculpa Ele é meio meme na Na aparência Mas o dano em si é cavalo Então Ele deve demorar um pouquinho pra vir Mas gurizada Se vocês verem com duas lanças aqui As duas ficam com a habilidade Que isso jogo Rola 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 Boa Uso uma vida Usa uma vida Curizada agora É o seguinte ó Pra não acontecer a caveirinha O que vocês tem que fazer? A caveirinha com a segunda fase Vocês vão tirar o que precisa de vida dele Pra ele avançar pra próxima E quando ele ameaçar Soltar a caveira Vocês vão só usar a habilidade da lança Porque a habilidade sempre Tá peraí Essa caveira ela sempre sai Isso aqui não tem o que fazer Opa Peraí Peraí Vamos Vamos Ele tem que fazer Eu acho que é agora Filho da mãe Ó Agora Ou não Vai Dá pra fazer essa merda Ou não dá Rikard Vai Vai rolar Não Agora ó Não era agora Mas ainda bem que quebrou a postura Agora vai ser Vamos lá Eu não vou conseguir mostrar mesmo Ele não quer mostrar Não Por que que eu fiquei esperando? Era só ter matado Gurizada Gurizada Se não rolar mostrar Não vai dar pra mostrar Mas DKZ Muito obrigado por virar membro Muito obrigado por virar membro mesmo Na aba assinatura Você vai encontrar o link Pro grupo do discord Também tem emotes exclusivos No No chat E acesso antecipado aos vídeos Bom noite Gulu Sou novo aqui com essa conta Por aqui Queria trazer uma ideia de desafio Usar as itens Apenas pegos em dungeons Sendo Armas talismãs E sem usar a habilidade da arma Usar só item de dungeon Mano Eu não sei se sem usar a habilidade da arma Porque daí É que tem alguns desafios Tem alguns desafios Que Como é que eu posso te explicar? Zerar só no soco Ele não é difícil Mas Ele é um desafio Vendável Porque zerar só no soco É uma coisa que chama atenção Zerar no level 1 Sem upar nenhuma arma É uma coisa que a pessoa Entende rápido Olhando o negócio Agora Alguns desafios Onde você junta várias coisas Pra meio que a dificuldade Ficar um pouco artificial Então Se eu tiver que colocar no título Zerando só com armas de dungeon Sem poder usar as habilidades das armas Fica uma coisa meio Uma coisa meio Meio que Uma somatória de coisas não Interligadas Sabe? Mas a gente pode fazer De repente Só com Arma de dungeon Sim Ou Ou De repente Sem A gente pode pensar Em alguma coisa Que isso, mano? Por que Raios? Tô! Toma o goropo Aqui eu posso tirar essa lança Até Se tiver caveira Tem caveira Se não tiver caveira Infelizmente Gurizada Eu mostro Numa próxima Morrer pro Raikar De embaixo dele É triste É triste, viu? Ó Agora Agora Eu acho que deu certo Olha só Ele fica travado Querendo fazer Querendo trazer as caveiras Então é só você ficar esperando E mandando um por um, ó Ele nunca termina A animação de trazer as caveiras E ele fica travado nisso, ó Filha da mãe Filha da mãe Me acertou Me acertou aqui O chãozinho Mas agora já era Mas agora já era Mas é isso, gurizada Peguem a lança E quando ele começar a invocar Que ele vai começar a fazer um Aí é só mandar a habilidade Uma só Manda só uma E para Aí ele vai desequilibrar Ele vai levantar de novo Porque ele não vai sair dessa animação E é só ficar nesse Nesse Infinito Posso fazer isso só com essa, Arthur? É o Desse jeito, William Ou quase isso Se ficar embaixo dele é mais fácil É, mano Assim Não dá para você zerar Sem tomar dano embaixo dele Mas ao mesmo tempo Alguns golpes difíceis de escapar Como aquele que ele enfia a cabeça no chão Cara, eu acho que a gente tem Exatamente o que a gente precisa Para usar A espada Na uran A gente usou bastante ela na uran No level 1 Sem upar arma Por causa do veneno Não usamos só com ela Mas usamos bastante Duas mortes, né? Que tristeza Eu deveria ter ido Para a raia lucária Deveria ter ido Para a raia lucária Do modo tradicional, mano Pô, mas naquela primeira A do grandão Da pele divina Foi Foi besteira mesmo Né? Foi besteira não Lá foi justo Eu morri Padrão Faltando pouco Mas essa daí Que eu fiquei esperando Ele soltar a caveira Essa foi triste Sim, Felipe Essa lança só dá para usar habilidade na arena É... Vocês viram? Eu vou dar uma dica para vocês Do que vocês não podem fazer Vocês não podem Tá? Isso aqui é uma dica muito importante Gurizada Vocês não podem botar no título Da live Zerando com tal arma Tá? E a partir do momento Que você pega a runa do chefe Para zerar com tal arma Né? Você usa para conseguir runa É... É uma situação meio constrangedora Então por isso A gente vai ter que caçar uma tartaruga Rapidinho Porque eu usei a porra Da alma do chefe E eu precisava Da arma dele Pô Ai, ai, ai Cheguei na velha Falei Bom, agora Agora que eu me consagro Falei Agora Aí eu falei Ué, ela não tá vendendo? Será que faltou alguma coisa? Será que alguma coisa faltou? Bom Mas enquanto de um lado Faltou alguma coisa Do outro lado Nosso personagem No caso, né? Tem muita coisa sobrando E agora que a gente já pegou essa arma Peladão is the way Agora E who? O que a gente vai fazer agora, gurizada? Seguinte A gente vai precisar pegar Dois buffs Tá? E aí W10 Tudo bem, mano? Muito boa noite A gente vai precisar pegar dois buffs Voto dourado E chama, conceda-me força Tá? É... Vamos pegar O escorpião De fogo E vamos pegar também A lágrima de fogo Nessa ordem A gente vai pegar eles E é praticamente O que a gente precisa Para a nossa run É... Abinaldo Peraí, Abinaldo Desculpa, mano Ah Me desculpa Abinadab Mano É... Eu peguei o voto dourado A versão cinza de guerra Eu vou pegar Abinaldo Me desculpa, mano Agora além do nome Eu tô me sentindo até meio mal Por ter errado Perdão Mas... Eu peguei a cinza de guerra A gente vai pegar o encantamento agora E a arma Tamo indo atrás, Joel Acredita que o jogo bugou? O jogo bugou e tirou a... A alma do Ricardo Do nosso inventário, pô? Ei, Bernardo Tudo bem, mano? Muito boa noite Tal ir pro MOG Espera mais um pouco Espera mais um pouquinho mais Ainda não, Carlos Vamos pegar Agora Quero ver você matar o gigante de fogo Com tudo de fogo Mano, o gigante de fogo vai ser ruim Mas o MOG vai ser muito pior O MOG vai ser muito pior Porque o MOG A resistência dele a fogo é absurda É maior que a do gigante Bugou Ela bugou completamente Essa lança caçadora de serpentes É a favorita dos tryhards no PVP E eu ainda falei Imagina se ele fizesse isso Não decepciono, né? Como você vai pegar a espada Se a lembrança sumiu Eu vou ter que dar meu jeito, Bernardo Depois de um bug pesado desse A gente vai ter que dar um jeito De repente indo numa tartaruga e tal, né? Pulo, dá pra duplicar a lembrança do chefe Depois de usar É, não que eu tenha usado Mas caso eu tivesse usado Né? Daria Dá sim Não, eu entendi a sua pergunta Não que isso tenha acontecido Mas é possível sim E aí, Yuta Tudo bem, mano? Muito boa noite Qual build tá montando? A Aqualâmina Blasfema Você usou não? Não ordinário Se eu me lembro bem Quando eu vi no inventário Já não tava mais lá Quando eu vi no inventário Já tinha sumido Depois de um bug desse tamanho Eu devia liberar até o embolso do jogo É verdade É verdade E aí, ATX Tudo bem, mano? Muito boa noite É um bug digno de gote Mas, Guga Eu tô indo justamente pro sul do mapa Pra fazer isso, mano Onde pega melhor Quando você derrota chefes Amanhã, mano? Amanhã vai ser a Moonlight Rise, Rafael Eldenrung tem Astora Sword? Não, mano Não tem E não tem nenhuma Muito parecida também Com aquele design Isso, KZ É esse tipo de grande runa mesmo Eu não peguei o Cálice ali atrás? Sério mesmo? E aí, Bruno? Tudo bem, mano? Amanhã o Gulo vai zerar Antes das 22 Que nada Demora Muito obrigado, mano Que vacilo Vai demorar horrores Pra montar a build da Moonlight Vai ser igual a asa do Astel Se bem que essa daqui, né? Duas horas também Praticamente é a mesma coisa A equivalente é do Mikela Mas é verdade Eu matei ele Mas a grande runa dele Não tá aparecendo Quando eu vou olhar na graça Ah, mano Você tem que pegar A grande runa dele Na torre dele Você tem que ir até A torre do Rykard Que é essa daqui, ó É essa daqui Você chega nela Entrando nessa caverna Você precisa ativar Primeiro a runa E depois você consegue usar Ah, e valeu AD Eu disse uma besteira Gurizada As que tem sino Elas podem trazer Qualquer memória E as que não tem sino Só a dos chefes Que não tem grande runa Valeu, AD Lâmina Blasfema Escala com destreza Mano, eu acho que Força e destreza Ela escala igual Mas ela pede Um pouco mais de força Mas ela upa Mais com fé E aí, João Tudo bem? Meu amigo falou Que quando ele zerou Foi com a Blasfema Ele disse que foi muito fácil Matar a Malenia Mano, é bem boa A Malenia tomou um dano Eu não sei se ela toma Mais dano pra fogo Mas O fogo parece tirar Um dano bom dela Agora sim, Gurizada Era isso que a gente precisava E aí, Digão Tudo bem? Bonit, meu PC Em alguns jogos O som fica falhando Mano, o som Pode ser muita coisa É uma caixinha de som Que você usa? Como que você tá De onde que tá saindo o som? Só por curiosidade É, Jean Essas tartarugas Que não tem caveirinha no pé Geralmente tem algum esquema Pra derrotar ela Como Sei lá Ter que atirar flecha Em cima Ou levar ela pra tal lugar Que você vai conseguir Pular em cima Depende muito Depende muito Da tartaruga Tá Agora Peraí Status É, eu vou ter que segurar Isso aqui um pouquinho mais ainda Tudo bem Vamos pegar Essa lágrima aqui O dano é bom E ela derruba uma lênia Fora que o dano No maridão É justamente a fraqueza dele Verdade Perdi a boss fight Do Tio Gueda Perdeu o Mario Mas foi triste Cara A gente morreu uma De forma estúpida Super estúpida Usando uma TV Mano Pode ser o cabo Pode ser o cabo De repente Que tá dando uma falha Pode ser o driver De áudio Provavelmente é o driver De áudio A TV no resto Deve tá normal Pelo que você tá falando No resto deve tá normal Então eu acredito Que pode ser algum driver De áudio Da AMD É, tenta reinstalar Os drivers Aquele do Adrenaline Adrenaline Ou Adrenaline O dos drivers Eu não lembro Tenta reinstalar E provavelmente Deve funcionar Nice Duas mil runas Que tristeza Tudo bem Agora vamos atrás Da Lágrima de Fogo Adrenaline, né Ei, Matheus Muito boa noite, mano Essa área é muito boa Principalmente com o roubo De vida dela Pega a pedra 7 Na mansão Maromba Verdade, né Agora a gente já tem Acesso a ela A gente tem a pedra 6 Na mansão Vamos fazer isso Vamos colocar ela já No mais 9 Muito bem lembrado, Danilo Obrigadão, mano Muito obrigado Pô, eu vou trazer agora A partir do Desse final do mês, né Alguns vídeos Mas live é muito bom, cara Essa interação Tudo bem que em vídeo Se eu esqueço alguma coisa Na hora Eu edito Eu pego e A gente faz o corte, né A gente ajusta Mas Na live Sempre que eu esqueço Alguma merda Alguém Alguém lembra Essa interação É muito boa Pouco dano Graças a Deus E tava sem nenhum buff Tava sem nenhum buff Agora, onde é que eu vou pegar Uma pedra 5 Ah, no castelo do Radão Castelo do Radão Eu pego a 5 A 6 Vai o parfait até 80 Henrique, eu acho que a gente Não vai chegar nisso Nessa run Mas vamos upar bastante Quantos segundos Do buff do voto dourado 80 segundos, mano Acho que é 80 80 ou 90 Mas Quase certeza Que é 80 Pegamos o primeiro Agora a gente vai pegar O chama Conceda-me-força Vamos Vamos por aqui, ó É o caminho mais longo Mas aí a gente já pega Alguns itens pelo caminho Tem uma pedra Ah, verdade, Matheus Brigadão Eu ia pegar aquela 5 Do castelo do Radão Mas essa na volta do pântano É bem mais rápida mesmo Brigadão Vai usar o que no elixir? A lágrima que aumenta O dano de fogo, mano E aí, frenético Tudo bem Já zerou com as espadas do Radão Usando só ela Não Mas eu já usei bastante Essas espadas A torre divina No meio do mar é de quem? Dá uma lênia, mano Gabs, a gente derrotou ela A gente derrotou ela Mais pro início O chama O chama O chama Conceda-me-força E do Xabrir Eu acho que são 30 segundos Cada um E... Só que o O chama Conceda-me-força E do Xabrir Eles se anulam O que você usar por último Vai... Vai anular o anterior O que é isso, Gabs? Pelo amor de Deus, mano Não tem problema, não E aí, Esdras Tudo bem A mais rápida É perto do tempo Que matou o Grandão A mais 5 Lá perto tem uma mais 5 Ah, tem uma mais 6 lá, né? Hum, a mais 6 lá É mais negócio mesmo Vamos pegar a mais 6 Mais 7 lá Agora, mais 5 Tem alguma lá? Porque essa mais 5 Eu não tô lembrado Xabrir é menos de 30? Será? Vamos ver aqui Elden Ring Uivo Ah, não Ela dura 40 segundos O grito do Xabrir 40 segundos Mais 5 Ah, verdade Que caga Verdade, verdade, verdade É... Naquela parte quebrada do chão, né? Brigadão, Knuckles Uh, se eles se anulam Por que tu usou os dois Na build De soco? Mano, é... Eu não usei o... O grito do Xabriri E o voto do... Desculpa, o grito do Xabriri E o chama-conselho-me-força Não, eu usei o voto dourado Em combinação com esses dois É, a do telhado eu lembrava A mais 5 eu não tava... Eu não tava lembrado Vamos pegar todas lá Quanto que eu tenho de semente? Duas Tá, 4 lágrimas Vamos pegar o local de graça ali embaixo Que daí a gente já deixa pronto pro... Pro Radan Pro Radan-dan-dan-dan Falando em Radan-dan-dan Gurizada, peguei pro cenário aqui Pra ficar atrás Por isso que a câmera tá desse jeito Tem um motivo pra ela tá meio estranha É... Vai ficar um painel Do Radan com a Malenia Vai ficar bem legal Jefferson Começamos, tem duas horinhas, mano Essa build, ela... Ela é mais demorada Assim como a asa do Astel Um pouco menos demorada Andreson Eu morri antes de pegar ela, mano É uma contra o Rykard Enquanto eu estava fazendo graça E... Vamos pegar o chama com semiforça E uma pro grandão da pele divina Antes do Rykard Já zerou sem talismã Poggers não Mas eu acho que não faz tanta diferença, mano O... O talismã, ele... Ele dá um... Dá buff nas armas, né? E tal Ou de repente... Aumentou a estamina A defesa e por aí vai Mas jogar sem o talismã Não faz tanta diferença 116 chefes Tá fazendo 165, mano? Seria mais legal um painel da Honey Dá pra usar o bug dos potes Eu não sei dizer, João Eu não conheço o bug Esse painel mesmo da minha foto de perfil Guga Parecido Eu estava entre esse da sua foto de perfil E um outro Ele é um outro que é muito parecido com esse Level 1 sem talismã e sem grande runa Aí sim Aí sim as coisas ficam interessantes Tem quantos anos? 29, mano E aí, Gui, tudo bem? Um painel da Honey com a cão de caça Viu a réplica da Monlight que a minha empresa fez? Mano, eu acho que mandaram lá no grupo de membros ela Eu olhei rápido por cima Mas não... Não vi os mínimos detalhes Lembrando, gurizada, que se estiverem curtindo a live e ainda não deixaram um like Agradeceria, hein? De muito Descobri o Gula, o Let Me Solo Her, quem dera, hein? Quem dera Mas de repente a gente pode treinar com outro chefe e virar o Let Me Solo Him Né? O Radagon, pode ser o Radagon O Radagon e o Elden Beast Falou, Igor Muito boa noite, mano Fazer um painel do vendedor de camarão Ah, as armas que ele dropa são espetaculares, não é mesmo? Beleza Agora a gente vai pegar pedra 5, 6 e 7 Eu tenho chave de pedra, né? Tenho 5, 6 e 7 E depois O Voto Dourado Até zerar? Até zerar, mano Será que dois hits matam o Margit? Não Uns 3 devem matar, né? Ou não? Também tô sendo muito otimista Quais talismãs você recomenda pra quem tá usando duas katanas? KZ, os talismãs que aumentam o dano de golpe consecutivo A Millie sentitropa 2 desses No final da quest dela E o outro fica aqui, ó Numa caverna, exatamente nesse ponto Mais 9 com buff 3 mata Que isso, galera? Não, não tem problema não, mano Build de Maga é boa pra iniciante? É sim, mano É sim É difícil de achar algumas coisas Se você for na raça Mas se for olhar no YouTube Aí é muito fácil Faz um painel custom Duas gárgulas Uma com uma... Aquelas duas gárgulas lá Deus do céu, cara Hugo, eu morri Uma pro chefe dessa área aqui Antes de pegar a lâmina E uma pro Rikard Vinland Saga não é o anime da fazendinha? Olha A princípio, Ivan Eu diria que não Mas parando pra pensar No início, de repente Pode ser que sim Não sei se é a melhor sinopse, mas Duas gárgulas com a cara da Honey Uma com a lança E a outra com o cão de caça Gulo ceifador de NPCs O que você acha da Rios de Sangue? Murilo achou ela bem estilosa, mano E ainda é Consideravelmente boa O anime de fazendinha Resumiu legal a segunda temporada Aqui deve ser meio Meme também O dano de fogo, né? É Isso aqui vai ser... É um... É uma premonição Da gente batendo No gigante de fogo E no mog Já matou o Godric Ainda não, mano Faz um painel Com o camarada Esquivando Do Nihil Miland Saga é pica O povo tá acostumado E aí Shnid Tudo bem, mano? Muito boa noite O povo tá acostumado Com um clichêzão Izekai O que que é um... Desculpa a leiguice O que que é um Izekai, mano? Mog é dano de fogo Mano, ele tem uma defesa absurda Contra dano de fogo Paulo, no mog É horrível, mano Eu tentei uma vez Foi... Foi desesperador Viagem pra outro mundo Outra vida em outro mundo Basicamente do zero É aquele que volta em outro mundo Não fazia ideia Só diz que o personagem é levado pro outro mundo Ah, o... Eu já vi um que é assim Eu não terminei ele Na verdade eu vi muito pouco Eu acho que eu vi uns 5 capítulos Quase nada Daquele R0, né? Eu lembro que quando ele lançou Tinha bastante gente falando dele Vai matar o Mog, a Gouro e o Lorde Giga, boa pergunta, mano O Agouro... Normalmente a gente passa batido por ele Mas vamos ver quanto tempo a gente vai... A gente vai demorar na maioria dos chefes Vamos pegar já o mapinha Pedra 8 e 9 E0 é God mais pra frente Meu anime favorito é esse Eu conheci ele Agora quem... Quem é otaku Quem é otaku do fundo do coração Vai me entender Tem um gringo Que faz músicas de anime, né? Ele... Ele cria música pra determinado personagem E geralmente as músicas são absurdas Inclusive minhas playlists só tem música do cara E ele chama Divide Music É muito bom E daí ele fez uma música desse ReZero Eu achei a música muito boa E eu fui... Eu fui ver o início do anime Mas eu não sei porque eu não dei continuidade Continuidade Você é fluente, Léo? Sou Mas eu sou fluente no inglês de Detroit O inglês das ruas Eu me comunico Eu me comunico Super, super fluente não, mas... Dá pra entender Inclusive no... No... Quando a gente trouxe o mod do Garden of Files no canal O desenvolvedor do Garden of Files E o desenvolvedor dos chefes do Garden of Files Eles apareceram no chat pra conversar E explicar como é que estavam os... Os chefes Explicar sobre o mod Foi simplesmente um dos momentos mais felizes da minha vida E daí lá a gente teve que mandar o... O Inglation, né? Tá? Agora... Round table E vamos... Vamos upar essa bagaça Então, o Joel Santana se comunica bem O negócio é entender Entender que é o... Que é o bagulho Porque depois você... Você consegue falar o que você quer, né? Nem que seja por gesto Entender a gente entende É a parte importante Pra falar o cara disse que tava entendendo também Eu achei que ficou perfeito Eu achei que foi um dia, assim, um sucesso Um dia de vitórias Vamos pegar o voto dourado E a nossa build gurizada está finalizada Assim que a gente entrar ali na frente do... Do Margit Podia pegar esse talismã aqui já, né? Podemos Mas a build está praticamente finalizada Na verdade, mais ou menos Tem um escorpião de fogo que eu não peguei ainda Mas daqui uns 10 minutos A gente já deve estar com tudo E aí eu mostro exatamente todos os itens No inventário Cronos Eu aperto o botão do mapa Aí o Y Eu vou falar com o... Eu vou falar com o controle do Playstation Porque todo mundo vai pegar mais fácil Mas quem tá no Xbox é o quadrado Peraí, desculpa O select, né? Pro mapa Y Quadrado Barra X E A É só apertar esses três em sequência Ó Pá, pá, pá Pá, pá, pá Só isso Tipo um código de GTA Aí meio que ele seleciona sozinho a mesa redonda Lulu, porque eu nunca vejo ninguém usando a arma do Comandante O'Neill O buff dela é forte Mano, o buff dela é mais forte que o voto dourado Só que ele dura muito menos E você tem todo o downgrade De carregar o peso de mais uma arma Então eu acho que por isso que pouca gente usa Cronos Eu também não conhecia Me mostraram isso em live E eu descobri isso aqui tem pouco tempo Descobri é ótimo Me contaram tem pouco tempo Fábio Just a little Só um pouquinho Mas não é porque Assim, ó Não é que eu odeio a Honey Eu só não sou Gado da moça, né? Quem é pesado mesmo São os seguidores da Honey E aí, Arson Tudo bem, mano? Muito boa noite Quantas horas de jogo você já tem? É, 1600, mano Just um cadinho Eu odeio a Fia que matou o D Verdade Pede like Curizada se alguém ainda não deixou o like na live Eu agradeceria muito Ajuda demais o canal A live de ontem foi espetacular Então se Alguém ainda não deixou o like Agradeceria demais Ô, lixo Quem sabe tu Vai bater em outro Fazendo favor Ricardo, eu descubro sim, mano Bastante coisa, inclusive Sempre tem alguém no chat Comentando de alguma coisa que eu não sabia Claro que com o tempo vai ficando Mais e mais Mais e mais raro, né? Mas Acontece com fre... Com uma frequência aí Uma vez por mês, pelo menos A gente aprende alguma coisa Agora Funciona sempre Só não funcionou uma vez Quando eu disse que funcionava sempre Teve uma vez que eu falei Isso aqui funciona Dez Em dez vezes E nesse dia Não funcionou Nesse dia Não funcionou Verdade Ontem eu descobri como fazer a quest Do Celuvis E foi assim, ó Foi simplesmente A coisa mais fácil do mundo Fluiu Foi super rápido Qual o pior NPC do Elden? Celuvis, mano Celuvis E aí, Juan? Tudo bem, mano? Muito boa noite, cara Peraí Deixa eu mandar a mensagem Pra ficar mais fácil pra você Boa noite, Juan Jack Quanto tempo, mano Muito boa noite, cara Como é que você tá? Qual o melhor? O Alexandre, né, mano? O Alexandre É o NPC É o NPC que dá pra matar mais rápido É o NPC que dá pra matar mais rápido Também caio Também é um desgraçado aqui Obrigadão, David Obrigadão pela mensagem, mano É, Jack Deu uma crescida, mano No canal Graças a Deus Celuvis implica que provavelmente O Pidja é o pior Já que ele é Ah, ele é uma marionete do Pidja? Tá, então o Pidja é o pior Seguido do Celuvis Na teoria Por que você tá aí? Mano, é Eu vou pegar o talismã de fogo Talismã do escorpião de fogo Pior é a Roderica Porque Porque não dá pra matar Sacanagem Quem é o Pidja É, o Laveira É aquele cara da Depois que você derrota a Loreta Versão EAD E você cai no telhado Da mansão Da mansão que fica As torres da Rani, né? Ele é o NPC Que fica lá E depois algumas marionetes Matam ele Tem como matar a Rani? Não, Rodrigo Não tem não, mano Dá pra tentar Mas não termina bem Como a Vossa Senhoria Pegou tanto amor E gostou tanto desse jogo Porque 1.600 horas Se falar que não gosta Mano, é o meu preferido, Gustavo É o meu jogo preferido, mano Esse talismã Que a gente precisava Agora a gente vem aqui Só no passinho Só no passinho Só no passinho Mais um passo Mais um passo Não precisamos mais fazer isso Agora é hora, né? Mais uma semente Memorizar feitiço Voto dourado E chama conceda-me força Vamos pegar a sementinha Aqui que a moça Dropou pra gente E, gurizada Os talismãs Que a gente vai usar Nessa build O talismã do Godfrey Funciona nessa build Vocês sabem? Eu esqueci de pegar um aqui O talismã do Godfrey Funciona? Nessa build? Porque, teoricamente O golpe é carregado, né? E aí, John Tudo bem? Muito boa noite, mano Tem algum vídeo Pra aprender a jogar? Mano, tem pouco Funcion... Hum, sim Não, sim Acho que não Não Deve funcionar É, então No papel É uma habilidade carregada, né? Ah, não é carregado? Se a gente segurar mais tempo Ele não fica com a espada Levantada um pouquinho Mais tempo lá Na posição de Thunder 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 Cat Não é carregado não? Sim, é carregado Meu Deus Testa aí Vamos Habilidade de Schrodinger E aí, Shazan Tudo bem, mano? Muito boa noite Qual que é o teu Insta? Mano, é... Tá como o Gulog, eu acho Na página inicial do canal Tem em algum lugar O link do Insta Pegamos esse Talisman Show de bola É isso Não é carregado não? Tá A gente até testa Mais pra frente, mas Aparentemente não, hein? Tem dois anos que ele não mexe lá É um Insta Não muito movimentado Mas agora A partir do dia Primeiro Primeiro de abril Vai ser A partir do dia Primeiro de abril Vai ser O conteúdo Vai estar tinindo Vai ser live Todo dia E vídeo Não vídeo todo dia Mas live todo dia E vídeo Quase toda semana E aí, Igor? Tudo bem, mano? Muito boa noite Gulo, o deputado? Como assim, o deputado? Não, pô, é verdade Caiu no dia Primeiro de abril Mas é a mais pura verdade Não alterou o dano? Beleza É Três golpezinhos Paulo estava correto nessa A segunda Vamos colocar o que Aumenta o dano da habilidade Como a vossa senhoria Visseu tanto nesse jogo Ah, mano Eu sempre fui muito fã Do Souls E antes desse Outro Souls Eram os meus favoritos Então 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 não foi muito difícil Não Já derrotou o Rikard Já, mano Pra pegar Essa espada Nota 9 Na escala Cão de caça Peraí Qual ganou? Será que o Petsy Vai estar no próximo jogo? Provavelmente sim, mano Ele está em todos os No Sekirão Igual você falou Ele não está Mas em todo o resto 9 de 16 Como assim? Vai pelado mesmo? Mano Eu vou pelado mesmo Eu vou pelado mesmo Uma armadura Ele aumenta Sua defesa Aumenta É uma boa Mas Eu gosto de ficar Com a carga bem leve Então Eu vou peladão E aí, Eduardo Tudo bem, mano? Onde eu pego Talismã Que amante o poder de ataque Quando está com menos roupa? Tem algum jogo Nos seus favoritos Que não seja Souls? Tem sim, mano É que eu considero Aqui, mano Numa caverna Que tem aqui, ó O Market do Castelo É o quê? Mano O Market do Castelo É um clone Criado pelo próprio Morgoth Pra impedir Que você tenha acesso A grande runa Do Godric, né? Pra tentar Proteger ela também Mas assim Eu coloco Eu coloco A Saga Souls O Elden é meu jogo favorito Então eu coloco A Saga Souls Como a minha favorita No geral Shadow of the Colossus Ah, de brincadeira Shadow of the Colossus É um dos meus jogos Preferidos também Dead Space A Saga É um dos meus preferidos Gears of War Também estão Entre os preferidos Red Dead 2 The Witcher 3 Shadow é demais, mano Que jogo absurdo Eu jogo completamente Ao contrário Meu personagem Tá com carga até pesada Porque eu nem desvio de nada E o jogo Que tu gosta Mas tu sabe Que é um consenso Que um jogo É um lixo Dark Sabe esse Esse jogo Que saiu há pouco tempo Callisto Protocol Eu não achei Opa, peraí Peraí Que eu tô com um negocinho Aqui na tela Eu não achei O jogo espetacular Né É Eu não achei O Caliço Protocol Pá, que jogo do ano Concorrei e tudo mais Não achei Mas eu curti ele E todo mundo Achou uma merda É, então Dead Space Remix Perfeito Todo mundo Achou ele uma merda Mas eu curti o jogo De novo Eu daria, sei lá Uma nota Sete pra ele Seis e meio De repente Mas Eu achei um jogo Que me Me agradou Eu Eu me diverti Muito com ele Ele é bem curto Não é só Mas Eduardo A gente vai trazer Mano Lá pro domingo Mais ou menos Qual Qual jogo Você acha Que vem depois Do Elden Como assim Eric Que a From Software Deve lançar Depois dele Geralmente Os caras demoram Pra responder Essa pergunta É É que esse jogo Foi bem emblemático Eu lembro que eu tava Ansioso pra trazer Pro canal Na época Inclusive eu trouxe Foi uma das últimas séries Do Do canal Sem ser Souls Numa época Muito cagada Que eu trazia Tudo que era tipo de jogo E o canal Não saia do lugar Por isso Mas Foi um jogo Que eu curti Saiu junto Com o Dead Space Junto não Mas Próximo do Dead Space Remake Então foi bem emblemático Hum Você acha que vem Um Elden Ring Um Elden Ring 2 Mano Sendo bem sincero Eu achava que não Existia possibilidade De vir Elden Ring 2 Assim como eu acho Que Bloodborne E Sekiro São dois Que É difícil vir em sequência Mas por que Que eu digo isso Dark Souls 1 Pela lore Tinha todo o esquema Dos Dos ciclos Então o Dark Souls Ele é um jogo Que é muito fácil Você trazer uma sequência E ficar bom Porque tem alguns Às vezes que você Traz uma sequência E fica uma merda Mas a lore do Dark Souls Permite você trazer sequências E ficar encaixado Bem na história No Bloodborne Tudo encerra certinho Não tem nada Não tem nenhuma ponta solta Que fica no jogo No Sekiro A mesma coisa Você pode até falar Ah mas em tal final Os finais Eu desconsideraria Sabe Mas fecha tudo Do jogo Fecha tudo No Elden Eu diria Que não ia ter sequência E que na DLC Eles iam abordar Sobre a Honey E sobre o Sobre a Honey E sobre Como é que é o nome? O Miquela Desculpa Sobre o Miquela E o Godwin Que Honey Sobre o Miquela E o Godwin Mas aí Do nada Eles me tiram Um mesmer Da parada Com uma DLC Cheia de coisa Que eu não imaginava Que eu ia ver Então a DLC Pra mim Mostrou que o Elden Pode render Muita coisa ainda Então eu acredito Que pode existir Um Elden 2 Ainda mais Pelo sucesso Que foi o Elden 1 Deixa eu pegar A semente Ah Desculpa Os potes aqui O Demon's Souls Mano É que o Demon's Souls Eu não tenho certeza Quanto a isso Mas o Miyazaki Ele entrou no Demon's Souls Meio que no finalzinho Não foi? E depois Ele Ele meio que pegou O projeto em desenvolvimento A chama frenética Os outros deuses Shut Mas aí Aí são coisas Que não precisa Que não influenciam Na nossa história Principal Porque terem outros deuses A gente não enfrenta Nenhum deus no jogo A gente sabe Da existência deles Mas a gente não enfrenta Nenhum deus no jogo Então É tipo falar Que no Dark Souls 1 A gente não enfrentou Algum lore de dragão Muito antigo Sabe? Então Eu acho que o Elden Ele fecha tudo Que ele tem da lore Ah Mas tal inimigo Que fala que existiu Não é muito necessário Pra lore do jogo Né? Então A Elden Beast Ela é um Ela é o funcionário Da vontade maior Que é o deus A Elden Beast Ela é tipo Placido Sax O Placido Sax É É a mesma coisa Que a Elden Beast Pro deus dele Né? Pro deus dragão O Placido Sax É meio que o Enviado da bagaça Enviado não É o escolhido Da bagaça A Elden Beast É um Inclusive na descrição Diz Ela é um vassalo Da vontade maior Então Não A gente não enfrenta nenhum CLT Exatamente Levei Cagada É pra somente A mana Placido Sax Analogia Pra Pra entender Eu não sei se isso vai ser ofensivo Acho que não Mas é só pra causar Eu tenho medo de mexer com essas coisas Mas Eu sei que religião Futebol Essas coisas é mais complicado Mas é como se a Elden Beast fosse Jesus Cristo Beleza? A Elden Beast A Elden Beast é Jesus Cristo Vai lá Vai lá e faz Faz o que eu Que eu tô pedindo Tipo isso Nietzsche Eu não tenho muito problema com isso no momento Porque o Elden Ele é um jogo Ele é um jogo que ele atrai bastante A galera ainda E lembrando que faltam só 30 likes pra 500 Hein gurizada Faltam só 30 likezinhos pra 500 E Mas Com o tempo Eu vou trazer o Dark Souls 3 Esse mod novo que veio Ele vai voltar pro canal Mas Até a DLC do Elden Eu acho uma boa Eu conseguir focar o máximo possível No Elden Essa DLC do Dark Souls 3 Eu vou tentar trazer num dia só Pra gente não ficar muito tempo E a Marika Então mano Ah Eita porra A Marika é como se fosse o O Papa É o representante maior Da religião Placido Sax não era o Elden Lord Ivan Ele era o Elden Lord Do Deus Dragão Antes de vir a Antes da Tervor e mandar O A lagartixa dourada Pra Pra essas terras intermédias Existiram outros deuses né Que comandaram já essa área E o Deus dos Dragões Foi um deles E o Placido Sax Era como se fosse a Marika Né O escolhido Desse Deus Dragão A Elden Beast A Elden Beast É tipo Cariane na Grove Mas a Marika Mas a Marika É maior que a Elden Beast Não mano O dano da Elden Beast Desculpa não O poder da Marika Vem Não todo o poder Obviamente Mas grande parte Vem da Elden Beast A Elden Beast Nada mais é Do que o Elden Ring A Elden Beast Ela é o conjunto De todas as runas Então E todas as runas Estavam dentro Da Marika Porque ela dominava Tudo né E aí por isso Que quando Isso daqui É meio questionável Eu não sei dizer Se de repente A Elden Beast Assume Porque ela já ia Assumir pra brigar Com a gente Caso o Radagon Não desse conta Ou Ela é libertada A partir do momento Que a gente mata O Radagon De vez E daí O corpo Que tava prendendo O Elden Ring Que era o Radagon Acaba indo pro saco E a Elden Beast Se manifesta Elden Beast É o pastor E a Marika Somos nós Quem parou os dragões Foram o Godo Em Bruno Um Juliano Extremamente equivocado Diria que sim Assim como eu disse Várias vezes Teimei Com o Paulo Um inscrito do canal Teimei Erroneamente E O God O Godfrey Ele até brigou Contra os dragões Mas não foi ele Que derrotou O Placido Saks Não Assistiu Duna Assisti sim Mano Isso Eduardo Por aí É uma boa analogia Também Tá Agora Agora Pegamos essa runa Pra poder usar O encantamento De fé O voto dourado Que eu não tinha runa O suficiente ainda Vamos colocar aqui Rodrigo O Godfrey Ele moeu O Deus Desculpa Como é que é o nome? É Deus da Tempestade O nome? Eu tenho que ver Depois É É Acho que é Deus da Tempestade Que se refere Só que o Deus Da Tempestade Ele é Rei da Tempestade Valeu Gabriel O Rei da Tempestade Ele era um falcão Não era o O Placido Saks Ele moeu tipo Uma pomba Muito grande E braba Mas eu Eu também Achava isso Na minha cabeça Tá Agora eu já consigo Fazer tudo Na minha cabeça Ele tinha Moído O Placido Saks Um passaralho Gigante Perfeito É Vamos Vamos no Radan Não tem muito Mais pra onde Colocar essa build Ah Pera A gente já derrotou Dois Lordes Velha Me deu meu Saquinho Me deu meu Saco E aí André Tudo bem mano Muito boa noite Agora a gente Bota esse Ou de repente Esse É um pouco Mais seguro Não que eu precise De segurança Porque a gente É louco Já já Eu morro Gustavo Até morrer Mano Ou seja Vai durar Até o resto Da run Eu espero Samuel Samuel É Já tem no canal Mano Duas runs No Convergence E duas runs No Garden of Ice E vai chegar E vai chegar Mais uma série Do Convergence E pra deixar O Shaolin Mais tranquilo Vai ser em vídeo Por isso vai demorar Um pouco Mas vai vir Super bem editado E vai ser divertido Silver É a versão base Mano É a versão base Do Elden Champions Champions The stars are aligned Let's killets Moço Você trabalha amanhã Trabalho John Até o dia primeiro Falta um ponto Pra eu usar Essa espada Perdi Essas duas mortes Não foi triste Samuel Perder Não foi Fica tranquilo Foram momentos Duros Eu preciso Pegar mais frascos De mano Me perdoem Como que pega A armadura Desse cabra Eu só tirei A roupa Pra usar A tanga Foi só Tirar a roupa Fallen Aposentou Do CS E veio Pro The Ring Velho É inacreditável Eu acho Que é a terceira Vez Que eu escuto Isso No canal Eu já olhei A foto Do Fallen E eu não faço Ideia Como que chegaram Nessa conclusão Mas Eu agradeço Quem sabe Um dia Eu viro Pro Elden O que o Fallen É pro CS É É a cross Beleza Mano Muito boa noite Tá falando do dragão E aí Gabriel E aí Gabriel Tudo bem mano Muito boa noite Seja bem vindo Eu pareço com o Fallen Calvo Tá ficando específico Mas é por pouco tempo Mas é por pouco tempo Por pouco tempo A manual Tá agindo Usei antes da hora Mas a manual Tá agindo Já já De repente Fica aparecido De novo Não faz sentido Ele ter dado Tanto trabalho Pra Malen Mano É descrito Na lore Que ele era O semideus Mais forte Ele era O guerreiro Mais forte Eu acho que se fosse X1 Ele e a Malen Na porrada Só porrada Ele levava Mas ele não contava Que a Malen Tinha o truque Se eu não ganho Tu também não ganha Boa Juliano E ainda levamos um golpe Ótimo Agora sim Eu tenho só uma visão Um pouco diferente Do Rodrigo Do apelou Pra podridão Porque seria a mesma coisa Que dizer que o Radan Apelou pra gravidade Sabe Era um poder dela Que ferrava com ela Era Mas era um poder dela Então Eu acho assim O Radan nunca venceria A batalha Ele só tá aqui inteiro Porque contra ele Ela desabrochou A segunda vez E não a terceira Igual foi contra a gente Né Então Se ela tivesse Desabrochado a terceira Contra o Radan Ela tinha virado A versão com asa E esse Radan Fumante Teria virado Picadinho Então Rodrigo É que ela sabia Que não ia morrer Né Porque já é dito Na lore dela Que quando ela Desabrochasse pela terceira Vez Ela ia virar A deusa Da porra toda Então Que ela Que ela não morreria Eu acho Que ela sabia E assim A Malenia Tava sem uma perna E sem um braço Também Então Eu acho Que De repente Os dois No auge A gente nunca vai saber Quem venceria Na verdade A Malenia Ia vencer Todas as vezes Contra a podridão Não tem jeito Contra a Malenia Não tem jeito A Malenia Simplesmente o bicho Mais roubado A Malenia Ganhou por ser Toda lascada Então Mas Ela tem o poder Da podridão Eu não entendi O porquê Que Que ela perderia Fácil Quem arrancou Mano A doença dela Paulo Eu não entendo Porquê que ela Ela ganharia 100% Das vezes Contra o Radan Simplesmente Assim Quando ela sentiu Que o negócio Tá falhando Ela Vira a flor E Deleta o Radan Que foi o que aconteceu Radan é meu chefe preferido Radan é meu chefe preferido Vamos deixar claro Mas contra a Malenia A chance dele É Zero Ele tá segurando Iago Mas isso daí Isso daí É uma história Muito Mal contada Do jeito Que o pessoal Usa o argumento De ele tá segurando As estrelas Parece que 100% Do tempo Ele tá Conscientemente Segurando as estrelas Significa o seguinte Que ele soltou Um peido Ele se distraiu Putz Peidei E acabei me cagando Sem querer Me distrair Me distrair as estrelas Caem Não Ele soltou um feitiço Que travou as estrelas Não é que Não é que 100% Do tempo Ele tá gastando O chakra Dele Segurando as estrelas Ele fez um feitiço E as estrelas Não se mexem E foi por isso Que quando ele ficou Totalmente sem consciência Que é quando a gente Enfrenta ele As estrelas Não caíram As estrelas Não caíram Porque ele soltou Um feitiço E o feitiço Fica lá Só se desfaz Quando O lançador Do feitiço Morre Então não é que Ele tava Pô Ai Meu chakra Está segurando As estrelas Não tá Ele mandou um feitiço Parou tudo E é isso Mesma coisa Geral Eu moro Toros Mas ele levou Uma sova E levaria Em qualquer situação Chut Eu acho que Do Manus Ele não venceria Nunca Talvez Vencesse Né É que quando ele Pegou o Manus Eu acho que ele Já tava meio Na desvantagem Né Mas é que O Artorias A gente Todos os seres De todos os souls A gente enfrenta A gente enfrenta Cagado Né Meio que com o chefe Já destruído Vamos pra Renalo Não mude A lora Seu bel prazer Mas eu não tô mudando Iago Eu não tô mudando Mano Na cutscene Do Radan Na cutscene Que aparece Do Radan O Esqueci o nome dele O velhinho Que quer fazer o festival Que faz o festival Né Ele deixa claro Que o Radan Virou uma besta Sem consciência Ele virou uma besta Sem consciência Então se ele tá Sem consciência Como é que ele tá Segurando as estrelas Meio que Deixa óbvio Que o que ele fez Foi mandar um feitiço Que segurou as estrelas E quando a gente Matou o cara Que lançou esse feitiço Elas Caíram É isso Qual chefe Poderia bater de frente Com a Malena Na sua opinião Brands De repente A Mari caiu Radagon No auge É porque O poder Da podridão Da Malena É que o jogo Ele não deixa Isso tão claro Mas a podridão Ela é uma deusa Assim como a vontade maior É um deus Né A podridão é um deus Assim como a vontade maior Assim como a lua E a Malenia É simplesmente A Marica Desse deus Né A Malenia A mesma coisa Que a Malenia é Pra essa deusa Da podridão O O Radagon E a Marica São pra Elden Beast Então é difícil É difícil dizer Radagon não leva Podridão Leva sim, mano Ele leva Podridão sim Podridão E envenenamento Os dois Maliket Acho que dava conta Então O Maliket É que é complicado Porque o Maliket Ele tinha arma Pra matar todo mundo Né Ele tinha uma arma Que poderia matar todo mundo Porque tinha Runa da Morte Mas sabe Uma outra coisa Que mata todo mundo Um meteoro Na cabeça Então por exemplo Se ele fosse brigar Contra o Radan Mesmo ele tendo A arma mais apelona De toda a série O Radan Também pode mandar Um meteoro Na cabeça dele E mata Não fala do Radan Mano O Radan É o meu chefe Preferido Gurizada Maliket Maliket Superestimado Mano Acho que não Ele é Parrudo Inclusive Na Acho que na alma dele Comentam que todos os Semideuses Tinham medo dele Mas era porque Ele era o guardinha Com a arma Ele era o guardinha Com a arma É como se fosse O Porra É É o Deadpool Com uma arma Super quebrada Enfrentando O Flash Contanto que ele Acerte a pancada Com essa arma Quebrada Ele vence Mas precisa acertar E a Rani roubou ele Exatamente A Rani bateu A carteira dele Então Red Ele tem o item Mais forte Do universo Mas é aquele negócio Você tem que acertar Esse que é o problema Se a Malene é tão poderosa Por que ela não foi escolhida Pela vontade maior Poggers Porque ela nem existia A Marika Virou A Marika Antes de ter qualquer filho Meio que a vontade maior Ela não vai por poder Tanto que Queriam que a Rani Substituísse A Marika E foi por isso Que causou todo Entreveiro no jogo todo Queriam que a Rani Substituísse a Marika E a Rani Eu não preciso dizer Ela pode ser parruda Em várias coisas Mas ela não era O Miquela Por exemplo Nem perto do Miquela Ela não era O Radana Porrada Então ela não escolhe Por poder E exatamente O André Ele comentou A Malene Ela já nasceu Amaldiçoada Por esse deus Amaldiçoada Mas a alma dela Comenta que Quando ela Desabrochasse Pela terceira vez Ela viraria A deusa da podridão É ela mesmo Né Então Será que vai cair? Em algum momento vai Ou não? Não vai Hum Estranho Será que é seguro Por que não escolheu O deus Pets Então Vitor É que a Lore Ela não deixa Muito claro Né A Lore Fala Que o Miquela É o semideus Mais terrível Ela fala Que a Malene Depois de Desabrochar Filho da mãe Desabrochar Pela terceira vez Seria uma deusa E fala Que o Radan Era o cavaleiro Era o guerreiro Mais poderoso Então Meio que a Lore Deixa a coisa Muito ambígua Mas Na minha opinião Eu até comentei Em outra Em outra live O que que eu acredito Posso estar errado Vocês acompanham Dragon Ball Super? Acompanham Dragon Ball Super? Eu diria Que o Radagon E a Malenia Obviamente A Malenia Vamos considerar ela Sem a terceira Desabrochada Que criou Asa e tudo mais Mas o Radagon E a Malenia São o Goku E o Vegeta E o Mikela É o Zeno Se ele tiver Que sair no soco Não vale poderzinho Ele perderia Para os dois Mas vale poderzinho Na minha opinião Ele deveria vencer Pô Ele sozinho Criou uma Térvore Que não deu certo Mas ele quase Criou uma Térvore Então Então claramente Ele tem muito mais Poder Que os outros Radan não é O pai do Pets? Por que que seria O pai do Pets? Mas nunca vimos O Zeno Na porrada Mas não precisa Não, Will Ele apaga os outros Aonde diz que o Mikela É o semideus Mais terrível Mano, eu acho Que é a Malenia Vamos Ou de repente Agulha Deixa eu encontrar Aqui Pera aí Vamos só derrotar Moça Filha da mãe Acho que o Godfrey Derrota a Malenia Acho que não, mano Eu acho que não Eu acho que aquela Versão com asa Eu acho que aquela Versão com asa Seria difícil Alguém derrotar E a versão normal De repente Fica pau a pau Mas aí ela pode Mandar um nuke Na cabeça, né? Mas peraí Mikela O semideus Mais terrível Em qual item Que tá isso aqui? Como é que é Terrível em inglês? Horrific? Não, não Não sei, peraí Mikela Os fears Peraí Aqui, ó Mano, é Isso aqui é a alma da Malenia? Onde é que a gente Encontra isso aqui? Terrible? É, terrible seria uma boa Verdade É, terrible seria uma boa E aí, ó